Fala galera, me chamo Rafael Motta aqui do Sala Ninja e na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode criar uma loja virtual no WordPress com e-commerce, Elementor, uma loja virtual profissional e completa, beleza? E o melhor de tudo, depois que a gente criar essa loja virtual completa, com integração com meios de pagamento, integração com os correios, enfim, cadastro de produtos, tudo passo a passo, a gente vai transformar essa loja virtual em aplicativo para celular, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender passo a passo como que a gente faz tudo isso daqui. Para apresentar um pouquinho para vocês sobre o projeto que a gente vai desenvolver, vai ser essa loja virtual, esse design é todo profissional e eu vou te mostrar como você faz, beleza? Inclusive todas essas páginas aqui também a gente vai mostrar como você pode digitar, enfim, olha que top galera, a gente tem aqui as categorias também, cadastro de produtos, tudo passo a passo que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então aqui seria a home da nossa loja virtual, também a gente vai integrar aqui o nosso Instagram, porque ele está puxando o meu feed e quando a pessoa quer algum produto, ele vem para essa tela aqui, tá? Onde eu vou mostrar as informações do produto, vou mostrar aqui a galeria de fotos, beleza? Vai ter aqui onde a pessoa vai poder escolher, ah, quero a cor preta, a cor cinza, o tamanho, e aqui ele vai mostrando o valor, quanto que tem em estoque. O cliente clicando em comprar, ele vem para essa tela aqui, que é a tela de carrinho, né? Onde ele vai fazer o cálculo do frete e depois vem aqui para o botão concluir e compra. Depois que ele fazer isso, ele vem para essa tela aqui de checkout, onde vai ter aqui as informações que ele vai digitar e aqui ele vai poder selecionar os métodos de pagamento. Ou pagar via Pix ou então pagar por cartão de crédito ou boleto pelo PagSeguro. Ele finalizando a compra, ele vem para a tela de checkout, onde ele recebe aqui, ó, obrigado, que mostra as informações para ele, enfim. E também aqui tem a página da minha conta, onde o cliente já conseguiu ver os pedidos dele e ver qual o status, ah, se já foi enviado, mostrar aqui também o código de rastreamento dos correios, enfim, super completo, bem passo a passo, beleza? O legal dessa loja virtual aqui é que você tem duas opções. Você pode criar, seja para você vender seus produtos online, tranquilo, ou então você pode vender esse serviço de criação de sites e aí você consegue cobrar a partir de 2 mil reais tranquilamente para uma loja virtual como essa. E o melhor de tudo, você pode cobrar, sei lá, a partir de 2 mil pela loja virtual e também cobrar um valor à parte pela criação do aplicativo, que eu vou te mostrar nessa aula aqui também, beleza? Então se você curte esse conteúdo, esmaga o dedo do like, se inscreve no canal também, galera. E o que você achar dessa aula ou quais outras aulas você quer ver aqui no canal, comenta aí embaixo também para eu saber e criar essas aulas aí para vocês, beleza? Um recadinho bem rápido, eu vou deixar na descrição aí o link do site NinjaPro, que é meu treinamento completo, onde você vai aprender a criar site, loja virtual, página de vendas, blog. Além disso, você vai aprender a otimizar o site, uma loja virtual para deixar ela rápida, tem modo de SEO para você ranquear no Google, modo de design, enfim, suporte diretamente comigo e uma série de outros benefícios, beleza? Eu vou deixar o link na descrição e depois você entrar lá, está valendo super a pena. Então, vamos passo a passo aprender como criar essa loja virtual. Então, vamos lá. Seguinte, galera, para essa aula ficar mais fácil e ficar mais dinâmica também, para você poder entender e seguir passo a passo comigo, eu separei essa aula aqui em cinco passos bem simples. E é só você seguir aqui junto comigo, que ao final do quinto passo, você vai ter a sua loja virtual completa no WordPress aí, com e-commerce e Elementor, beleza? Então, vamos dar uma resumida aqui para vocês verem. No passo 1, eu vou te falar o que é o domínio, o que é a hospedagem e qual hospedagem você deve contratar para ter a sua loja virtual online, beleza? No passo 2, a gente vai fazer a instalação do WordPress, algumas configurações gerais, instalação do TN e plugins. Já no passo 3, a gente vai mexer em toda a estrutura da loja, eu vou mostrar passo a passo como que você faz. No passo 4, a gente vai fazer algumas configurações do e-commerce e também editar algumas páginas padrão, entregar os correios, entregar os getos de pagamento para a gente poder receber online. E no quinto passo, eu vou transformar toda essa loja virtual que eu vou ensinar vocês a criarem em aplicativo para celular. Cara, está muito top essa aula. Beleza, galera? Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, a gente precisa entender o que é domínio e o que é hospedagem para a gente poder ter uma loja virtual online. Então, basicamente, domínio é o nome do seu site. Por exemplo, salaninja.com, que é o meu site, ou então, salaninja.com, que é o site do meu curso, google.com, youtube.com, facebook.com, enfim. Pode ser tanto .com, .com.br, tem várias extensões de domínio, beleza? Então, basicamente, domínio é o nome do seu site. Para você ter sua loja virtual online, você precisa desse nome de domínio, ok? Já o segundo passo que a gente precisa é a hospedagem, que é basicamente onde são armazenados os arquivos do site. Ou seja, para esse site online aqui, para a gente estar olhando nele, essas imagens, textos, todas as informações, tudo isso está dentro de uma hospedagem, senão a gente não conseguiria olhar. Ou seja, isso daqui é o domínio, que é o nome do site, e tudo isso daqui que a gente está vendo está na hospedagem para que o usuário possa ver o site, beleza? Então, que tipo de arquivo são esses? Imagens, textos, vídeos, plugins, enfim. Basicamente, a hospedagem armazena tudo o que tem dentro de um site, beleza? Aí você fala, Rafael, como eu contato uma hospedagem? Qual a hospedagem escolher? Enfim, a gente já vê que a gente precisa de um domínio, de uma hospedagem para ter o site no ar, ok? Então, é o seguinte, qual que eu recomendo? Uma hospedagem que tenha um bom suporte, beleza? E a hospedagem que eu vou recomendar para vocês, que tenha suporte via chat, que tenha um bom custo-benefício, beleza? Também que tenha uma boa velocidade para que o seu site carregue de maneira rápida, ok? E a hospedagem que eu digo, galera, é da HostGator, é a mesma que eu utilizo, e a maioria dos meus clientes utilizam também, beleza? É a hospedagem segura, você tem uma série de benefícios, e funciona super bem. Inclusive, você contratando aí pelo link da descrição, você ganha um excelente desconto, você vai ganhar domínio gratuito, e também o SSL, que é esse cadeado aqui, ó. Para a loja virtual, o SSL é obrigatório, tá vendo? Esse cadeadinho aqui, que deixa o site seguro. De cara, a gente tem três planos aqui, o plano P, plano M e plano Turbo. Aí você fala, Rafael, qual que vale mais a pena? Como que funciona? Vamos lá. De cara, desses três planos aqui, eu recomendo o plano M. E por quê? Com ele, a gente tem aí vários benefícios, além de ter o domínio gratuito, né? Se a gente contratar ele por um ano. E também a gente pode hospedar vários sites ou vários domínios dentro de uma hospedagem só, beleza? Então, você pode ter o seu domínio .com, .com.br, enfim, tudo no plano M, beleza? O plano P, por que eu não recomendo? Porque ele só consegue conectar, galera, um domínio, beleza? Então, não vale a pena, ó. Um domínio. Esse aqui é domínios ilimitados. Aí você fala, Rafael, eu tenho um pouco mais de dinheiro? Eu recomendo o plano Turbo, porque ele tem SSD e deixa o site mais rápido. Porém, o melhor custo-benefício para começar é o plano M. E aí você escolhe o plano que você achar melhor, ok? E clica começar agora. Veja que ele dá três opções aqui para a gente, na verdade, quatro opções. Tem a opção de um mês, e eu já descarto de cara, por quê? O valor fica muito alto, R$34,00 por mês, não vale a pena, beleza? Tem um de seis meses também, eu também não recomendo. O que eu recomendo é um ano. Por quê? Porque com um ano, você ganha um ano de domínio gratuito, beleza? Então, o domínio você vai ganhar gratuito. A única coisa que você vai precisar pagar é a hospedagem. Tem o plano de três anos também, mas eu acho muito tempo. Um ano é o suficiente para você testar o seu projeto, ou então colocar a loja virtual do seu cliente no ar. Vou cair em continuar para o carrinho, e vocês podem ver que o cupom já foi adicionado, automaticamente, através do link da descrição, que eu vou deixar aí para vocês, ok? E aí, galera, o que a gente faz aqui? Você vê nessa opção, vou registrar o novo domínio. Lembrando que uma coisa, você vai pagar aqui, R$181,00, hoje que eu estou gravando esse vídeo, para ter aí a loja virtual rodando por um ano na internet. Cara, um pouquinho de produto que você vende, você já paga aqui a hospedagem tranquilamente. Fora que, se você fosse montar uma loja virtual, uma loja física, por exemplo, só um valor de aluguel, você conseguiria ter seu site rodando na internet há uns 10 anos, porque o valor de aluguel de um ponto físico é muito caro, é R$2.000, R$3.000, R$5.000, se for um shopping, então, R$15.000, R$20.000. Aqui na internet, não. Você só paga esse valor, para ter a sua loja virtual rodando um ano inteiro, e vendendo para você, ok? Você vem aqui, vou registrar o novo domínio, e aí você coloca o nome do domínio da sua loja, beleza? Por exemplo, loja teste ninja, somente um exemplo, tá? Você vai registrar o nome que você quer aqui, e aí você tem duas opções, ou .com, ou .com.br. Selecione, clique em buscar. Esse domínio está disponível, então, já aparece aqui para mim, lembrando que tem alguns domínios que não estão disponíveis, por exemplo, google.com, você não consegue registrar, porque, óbvio, já está registrado, beleza? Isso daqui, a gente pode remover, não precisa, perfeito. Isso daqui também, não precisa adicionar, e aqui você cria uma nova conta, então, você coloca o seu e-mail, confirma o seu e-mail aqui, coloca a senha, e aqui você coloca, ou seu CPF, ou seu NPJ, caso você tenha empresa, enche aqui as informações certinho, verifica se está tudo correto, então, verifica aqui o plano de hospedagem, está tudo certinho, o domínio também, porque depois você não consegue voltar, então, verifica se o domínio está certinho, se tudo estiver ok, você vem aqui e selecionar a opção de pagamento, tem cartão de crédito, tem boleto e PayPal, qualquer comando, cartão de crédito, porque ele é o que aprova mais rápido, você já consegue continuar essa aula, porém, caso você prefira, tem o boleto também e o PayPal, beleza? Marca essas duas opções, e clique em finalizar compra, depois que ele está em finalizar compra, você vai receber um e-mail, como esse aqui, e esse é o e-mail que você vai receber, dados de acesso ao seu plano M, enfim, o plano que você escolheu, e veja que nesse e-mail, galera, ele te dá um usuário, uma senha, e te dá um botão aqui, acessar a CPN, e através do CPN, que a gente vai instalar o nosso WordPress, então, para voltar aqui, o passo 1 foi concluído, então, a gente já tem o nosso domínio, já tem a nossa hospedagem, vamos agora para o passo 2, que é a instalação do WordPress, e para instalar o WordPress, a gente precisa acessar o CPN, a gente pode acessar por esse e-mail, então, você clica nesse botão, copia esse usuário, copia essa senha e faz o login, ou então, na minha opinião, é bem mais fácil, o seguinte, você vem aqui no site da HostGator, clica nesse bonequinho aqui, para fazer o login com a sua conta, beleza? e aí você faz o login aqui, com o usuário assim que você criou, na hora de contratar a hospedagem, ok? Aqui, você clica em CPN, perfeito, carregou aqui para a gente, veja que tem várias opções, porém, a gente só vai precisar utilizar uma, aqui nessa aula, você desce o escuro do mouse, se vem aqui nessa opção, instalador automático, Soft Apos, beleza? Através dele, a gente vai conseguir instalar o WordPress, que vai ser a base para a gente criar a nossa aula virtual, então, eu clico sobre ele, vem aqui, em WordPress, vou cair em instalar, perfeito, carregou aqui para mim, provavelmente o seu só vai ter um domínio, aqui eu tenho vários, então, eu já vou selecionar ele, carregou aqui para mim já, então, aqui o nome de domínio, você seleciona o seu certinho, ok? é que vai ser o nome do site, então, você pode alterar aqui com o nome da sua loja, por exemplo, Ninja Store, e aqui, a descrição do seu site, então, por exemplo, os melhores produtos, para você, enfim, coloquei uma descrição genérica aqui, mas aí você dá uma caprichada, beleza? aqui, a gente tem o usuário do administrador e a senha, isso daqui, galera, não deixa de mim, ok? E por quê? Porque fica fácil o site ser hackeado, então, aqui você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, o nome do seu cliente, e vai ser esse usuário que a gente vai ter acesso administrativo ao painel do WordPress, para poder fazer as configurações, ok? Então, anota o seu usuário certinho, aqui você coloca uma senha padrão, ou uma senha minha, e-mail do administrador, aqui você coloca o seu e-mail do Gmail, então, por exemplo, rafaelsalinja, arroba gmail.com, e por que colocar um e-mail do Gmail? Porque, caso você perca esse usuário, esqueça essa senha, através desse e-mail, você consegue recuperar bem fácil, ok? Aqui em idioma, esse português é português de Portugal, e você aciona português BR, feito isso, a gente vem aqui, instalar, então, eu clico aqui, perfeito, o WordPress já foi instalado, demorou acho que 20 segundos, é bem rápido mesmo, e veja que aqui, acesso ao painel da ferramenta, quando eu clicar aqui, ele já loga automaticamente para mim na primeira vez, porém, para você continuar logando no seu painel do WordPress depois, é bem simples, basicamente, deixa eu tentar aqui para vocês, logar no WordPress, basicamente, você vai ter que editar o nome do seu domínio, que você registrou, conforme eu mostrei para vocês, .com ou .com.br, barra, wp-if-admin, e aí ele vai cair na tela de login, e você loga com o usuário e senha, que você colocou, na hora de instalar o WordPress, então, eu vou ficar aqui, lembrando, na primeira vez, ele já vai logar automático, porém, a partir da segunda, você faz dessa forma aqui, que eu mostrei para vocês, então, galera, esse é o painel administrativo do WordPress, vamos fazer algumas configurações gerais, para ficar mais fácil de poder trabalhar, então, isso aqui eu posso dispensar, eu vou minimizar essas alunas aqui, para você, para a gente poder trabalhar, ok? Se eu vier aqui em posts, todos os posts, veja que a gente tem esse post chamado Hello World, é um post padrão do WordPress, como a gente não vai precisar disso aqui, então, vamos excluir, para deixar o nosso WordPress mais simples e mais leve, beleza? Ó, vem aqui em lixo, e excluir permanentemente, vamos fazer a mesma coisa com as páginas, você vê aqui em páginas, todas as páginas, vocês vão ver que eu tenho duas páginas, porém, a gente também não vai utilizar, então, seleciona, vem aqui, vou ver para a lixeira, eu vou cair em aplicar, vem aqui em lixo, e exclua as duas também, então, seleciona, vem aqui, excluir permanentemente, e vou cair em aplicar, perfeito, vamos aqui em plugins também, plugins instalados, e o WordPress por padrão, e já vem dois plugins instalados aqui para a gente, esse AXMAT e esse Hello Dolly, porém, também não vou utilizar, então, vem aqui e seleciona, excluir, e vou cair em aplicar, perfeito, a gente já deu uma boa limpada no nosso WordPress, vamos vir agora em configurações, geral, e vocês vão ver que é o seguinte, aqui aquele título do site que a gente tinha colocado naquela hora, a gente pode até daqui, as inscrições também, você pode alterar aqui tranquilamente, inclusive, o fuso horário, você pode colocar, da cidade que você está, por exemplo, aqui em São Paulo, e a semana, é o caso do domingo, o caso salva alterações, continua, galera, uma coisa bem importante é o seguinte, você vem aqui em links permanentes, e colocar o nome do post, o caso salva alterações, dessa forma, a estrutura de links do site, fica mais completa, beleza? então, a gente já fez algumas configurações gerais, para facilitar, o trabalho do nosso WordPress, agora, vamos instalar o tema, e os plugins que a gente vai utilizar, então, o tema que a gente vai utilizar, é o tema cadência, e por que? ele é um tema super leve, e bem fácil de trabalhar, então, vamos lá, a gente vem aqui em aparência, temas, e por padrão, o próprio WordPress, já vem com esses três temas instalados, porém, a gente não vai utilizar eles, a gente vem aqui em adicionar novo, e aqui, eu vou instalar o cadência, ele é um tema bem completo mesmo, bem fácil de utilizar, ok? é esse tema aqui, eu vou cá em instalar, e vou cá em ativar, depois de ativado, vocês vão ver que ele vai dar, essa mensagem aqui para a gente, ele agradece por ter instalado o tema, e dá a opção para a gente instalar, o template dele, daqui a pouco a gente vai clicar nesse botão, vamos só excluir esses temas aqui, então, seleciona esse tema, clica em excluir, ok, e por que estou excluindo esses temas? porque a gente não vai utilizar, o que a gente vai utilizar o cadência, e ele já está instalado, esses outros três que vêm para o padrão, a gente pode ir selecionando e excluindo, beleza? até menos para deixar o nosso WordPress mais live, conforme já falei para vocês, ok, temas desinstalados, só estamos com o cadência, a gente vem aqui nesse botão, instalar, starter templates, carregou aqui para a gente, veja que tem duas opções de construtor, a gente tem o Gutenberg e o Elementor, o que a gente vai utilizar nessa aula é o Elementor, porque ele é o page builder mais utilizado no mundo, e o melhor na minha opinião, então, clico sobre ele, veja que ele vai carregar aqui, os templates que esse tema tem, então, tem vários, tem site de curso, site de advogado, é bem completo mesmo esse tema, e o que a gente vai utilizar nessa aula é esse daqui, que é um de Lorde Virtual, porém, a gente vai adaptar e vai deixar ele bem mais bonito do que está aqui, eu vou clicar aqui, vocês podem ver que o tema é bem profissional, porém, a gente vai deixar bem melhor do que está aqui, bem melhor mesmo, a gente vai fazer todas as alterações, enfim, você pode selecionar uma paleta de cores, que vai vir todo esse template, eu vou selecionar esse aqui mesmo de exemplo, e veja que aqui em Import Options, tem duas opções, Single Page e Full Site, eu vou selecionar Full Site, para ele importar todo o site para mim, beleza? E vou clicar nesse botão, Start Import, já carregou aqui para a gente, demorou mais ou menos um minuto e meio, ok? E se você quiser dar uma olhadinha, você pode clicar nesse botão, ver o site, para você ver como que ele importou a loja virtual aí, com o WordPress e o Commerce, ele vem dessa forma, porém, a gente vai estilizar ela todinha, e deixar ainda melhor, o legal de a gente importar esse template, é somente para a gente aproveitar algumas configurações, ok galera? E ele facilita a testa da loja virtual, e deixa muito mais rápido o processo, continuando, então, a gente já instalou cadência, e ele já vem com alguns plugins, porém, a gente vai precisar de outros plugins, para poder deixar a loja virtual mais completa, então, eu volto aqui, no painel do WordPress, vou voltar lá em plugins, e vou adicionar alguns outros plugins, ok? Veja que ele, deu uma bagunçada aqui no nosso painel, porém, é bem simples de ajustar, a gente pode fazer aquele esqueminho, que eu mostrei para vocês, ou então, opções de tela, e você pode ir desmarcando as opções, que ele vai tirando, aqui, e vai deixando mais, mais clean, mais simples, tá bom? Aqui, se aparecer essa informação para você, você pode ficar em atualizar o banco de dados, e ele vai dar mensagem, a atualização do banco de dados, está em progresso, ok, vou ver aqui em plugins, adicionar novo, e vamos instalar o editor clássico, porque ele, é melhor para a gente poder trabalhar, com o nosso WordPress, então, vai instalar agora, e depois, vai ativar, o próximo plugin que a gente vai instalar, é o Elementor Pro, e por que instalar o Elementor Pro? Porque ele vai facilitar, uma série de coisas, aqui na loja virtual, por exemplo, a gente vai conseguir colocar o slides, e vai conseguir deixar o design, ainda melhor, Então, vou instalar o Elementor Pro também, então, vem aqui em plugin, você vai adicionar novo, aí você fala, Fai, eu não tenho o Elementor Pro, eu vou deixar o link na descrição, para vocês comparem, em reais, beleza? Ciência Oficial, depois que você comprar, você vem aqui em enviar plugin, e você arrasta ele para cá, depois de arrastar ele, você vem aqui, instalar agora, perfeito, plugin instalado, então, editor clássico, Elementor, Elementor Pro, ok? E continuando aqui, a gente vai precisar também do Variant, Variation, Swatch for Commerce, e por que? Porque ele vai permitir a gente colocar, cor, na hora da pessoa poder escolher, aquela cor vermelha, aquela cor azul, é com esse plugin que a gente faz isso, então, eu volto aqui, plugins, adicionar novo, esse plugin é muito bom, tá galera? Para quem tem loja virtual, recomendo demais, você pesquisa aqui, vão aparecer alguns plugins, e é esse aqui que eu recomendo para vocês, tá? Vou ficar em instalar agora, e depois vou ficar em ativar, perfeito, plugin instalado, se você quiser verificar os plugins, você volta aqui, plugins, plugins instalados, e vocês vão ver todos os plugins, que a gente tem aqui, no momento da nossa loja virtual, então, o passo 2 foi concluído, e vamos agora para o passo 3, então, deixa eu minimizar aqui, o passo 3, a gente vai, aí começar a mexer na estrutura, beleza? Então, já vamos começar a traduzir nas páginas, aí você fala, Rafael, o que significa isso, traduzir as páginas? Se eu vier aqui no site, visitar site, vocês vão ver que tem página home, shop, about, contato, maracalto, enfim, faz sentido a gente traduzir isso daqui, para ficar loja, sobre, contato, ok? E como que a gente faz para traduzir? É bem simples, eu vou vir aqui, painel, vou vir aqui em páginas, todas as páginas, e é bem tranquilo de traduzir, tá galera? Por exemplo, about, você vem aqui em edição rápida, e coloca sobre, e aí você traduz tanto o título, quanto a slug, se você não sabe o que é slug, é o que aparece depois da barra aqui, o nome do domínio, barra, sobre, que vai aparecer, ou barra loja, ou barra contato, enfim, para atualizar, beleza, cart, então, vai ser carrinho, aqui também, carrinho, atualizar, e assim, sucessivamente, beleza? Por exemplo, check out, a gente não precisa, contato, sim, contato, atualizar, o próximo, my account, com a minha conta, ok, e aqui também, minha, if, conta, atualizar, e esse aqui, o shopping, eu vou traduzir para a loja, então, loja, e a slug, loja também, atualizar, ok, porém, vou vir aqui também, produtos, na verdade, aqui, em aparência, menus, e falta uma outra parte, para a gente poder traduzir, esse menuzinho aqui, que é essa parte aqui, account, a gente vem aqui, e coloca, conta também, tá? Salvar menu, beleza, então, se eu vir aqui agora, listar site, vocês vão ver aqui, está tudo traduzido agora, certinho, home, loja, sobre, contato, conta, enfim, beleza? Continuando, vamos criar nosso logotipo, para depois a gente poder mexer no menu, no cabeçalho, e aí, para criar o logotipo, eu recomendo você vir em site, logo maker, ok? E é bem tranquilo de criar mesmo, tá galera? Vou até fechar esse aqui, ele vem com essas notificações, mas, vamos colocar um ícone, e depois colocar os textos, para a gente criar nosso logotipo, então, eu vou vir aqui, vou estar shop, ficar aqui na loop, para a gente pesquisar, veja que tem vários ícones, que você pode utilizar, ok? E aqui, você sempre pesquisa em inglês, tá bom? Então, deixa eu pegar esse ícone, clico sobre ele, eu venho aqui para cá, para a gente poder trabalhar, beleza? E aí, para a gente criar nosso logotipo, é que a gente trabalhe, uma paleta de cores, beleza? Porque, não faz sentido, eu vou ficar chutando cor aqui, vai ficar zoado, vai ficar feio, aí você fala, Félio, como você pode criar uma paleta de cores? Bem simples, você pode vir nesse site, chamado, colors.co, beleza? Você vem aqui, explore, e tem uma série de paletas de cores, que você pode utilizar, pode ser que combina super bem com o site, enfim, tem várias, utilizar essa paleta nessa aula, então, deixa eu vir aqui, eu vou anotar, esse código hexadecimal, para a gente poder colocar dentro do site, beleza? Então, FF6D00, esse aqui é o nosso laranja, então, eu vou anotar aqui, bonitinho, laranja, o próximo é o roxo, e aí eu vou anotar o código hexadecimal, que é o 240046, e o próximo é o nosso azul, 0F1629, ok? Anotei aqui, agora eu posso voltar, para poder utilizar meu logotipo, e aí, esse ícone, eu vou tirar a cor dele para roxo, então, eu volto aqui, fica bem mais fácil, eu só copio esse código, seleciono aqui, venho nessa parte, e colo, ele já mudou para roxo, aqui para a gente, ok? Vou adicionar um texto, aqui vai ser ninja, posso diminuir aqui um pouquinho o tamanho, vou arrastando, vou ajustando da maneira que eu quiser, deixa mais ou menos aqui, dou Ctrl C, Ctrl V, para a gente criar uma cópia, e vou adicionar aqui, Store, Ninja Store, que é o nome da minha loja aqui, fictícia, eu vou alinhar esse ícone, com o texto, deixar mais ou menos assim, ok? Esse ninja, eu vou alterar a cor dele, e a cor dele vai ser laranja, então, pegar aqui o nosso laranja, copiar, e esse site é bem legal, vou fazer esse tipo de logo aqui, de teste, tá galera? Fica bem bonito. E agora eu vou adicionar um shape, por trás desse Store aqui, então, eu vou vir aqui em shape, vou pegar esse quadrado aqui mesmo, ok? Porém, eu clico nesse botãozinho aqui, Style, e venho aqui, e coloco o arredondamento, tá vendo? Você pode colocar o quanto você quiser, eu vou deixar mais ou menos assim, que eu quero pouco arredondamento, Em vez de que esse item, ele tá sobre esse, tá vendo? Tá em cima do texto, eu quero que ele fique atrás, então, eu venho aqui em Store, tá vendo? E eu arrasto aqui em cima, beleza. Agora eu venho aqui, vou ajustando, vou deixar mais ou menos o tamanho do texto, ok? Vou colocar mais ou menos assim, deixa eu selecionar aqui de novo, pra ir ajustando mais um pouco, enfim, você vai achando a maneira que você achar melhor, tá bom? Aqui, esse texto, eu caí em branco, então, branco, e o fundo, eu vou colocar roxinho, pra ficar desse jeito. Então, eu volto aqui, pego o fundo roxo, seleciono aqui, ó, o nosso shape, e colo. Ok. Isso aqui ainda não tá legal, porque as fontes estão, não tá legal a fonte ainda, só se repetindo, enfim, eu gosto de sempre colocar, esse com um tipo de fonte, e esse com outro tipo de fonte. Então, seleciono aqui, vejo que você tem várias e várias fontes, que eu vou utilizar. Nessa aula, eu vou utilizar isso daqui, esse 1. Beleza. Fica tudo em maiúsculo também. Ok. Ninja Store. E esse texto, eu vou colocar ele como Monte Serra. Então, eu vou procurar aqui a fonte Monte Serra. Seleciono. Ok. Nossa logo tipo, já tá ficando com uma cara legal. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o tamanho. Beleza, galera. Pra uma logo teste, já tá bem top. E o que você faz? Você seleciona tudo, e pode aumentar o tamanho, tá? Deixa o tamanho mais ou menos assim, ó. Feito as alterações, você vem nesse botão aqui de salvar, ó. Clica nele. E fica nesse botãozinho aqui, ó. Notex, Download, embaixo de resolução. E ele vai fazer o download da logotipa aqui pra vocês. Continuando. Vamos agora criar as categorias da nossa loja virtual. Então, eu volto aqui, ó. Nosso site. Vem aqui em painel. E se eu vier aqui em produtos, as duas categorias, vocês vão ver que tem algumas categorias. Que foi o tempo de que a gente puxou pra cá, ok? Ó. Tem a categoria de caneca, camiseta. Eu vou excluir essas três categorias. Pra excluir. Porque eu não vou utilizar nessa aula. A gente vai criar duas categorias. Uma vai ser masculino, e a outra feminino. Porém, você poderia colocar, sei lá, categoria acessórios. Enfim, de acordo com o que você achar melhor, beleza? Ó. Esse sem categoria, não tem como excluir. Por isso que eu mantive ele aqui. Eu posso ficar em edição rápida. E aqui eu coloco pra masculino, por exemplo. Então, categoria masculino. E a slug é o tela também. Masculino. Vou ficar em atualizar a categoria. Inclusive, se você quiser, você pode adicionar uma imagem pra essa categoria. Como você vai adicionar uma imagem? Cicando o botão editar. E você vem aqui em miniatura. Upload da imagem. Eu vou pegar algumas imagens aqui do meu computador. Eu vou arrastar lá pro site. Inclusive, galera, todas essas imagens aqui, eu vou deixar disponível pra download pra vocês lá no nosso grupo do Telegram, ok? O grupo é gratuito. É só você acessar o link da descrição que você vai conseguir encontrar essas imagens lá, beleza? Vou arrastar pra cá. Beleza? Já carregou as imagens aqui pra mim. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Lembrando, se quiser baixar imagens profissionais como essa daqui que eu baixei, eu recomendo você vir nesse site chamado Unsplash. Aqui tem várias imagens super profissionais, ok? Você pode vir aqui e fazer o download e sai pro site. Usar essa imagem. Certo atualizar. E agora, vamos adicionar a categoria feminina aqui dentro do nosso site. Então, volta aqui, ir pra categorias e vou adicionar aqui feminina. E já vou subir a imagem aqui também. Vou pegar essa imagem aqui de exemplo, usar a imagem e vou cartar a nova categoria. Perfeito! Já criamos as categorias da nossa loja virtual. Lembrando que aqui eu coloquei duas de exemplo, mas você pode ter várias, ok? Ah, quero ter acessórios, sei lá, bolsas, masculino, feminino, infantil, enfim. Você vai adicionar aqui da maneira que você achar melhor. Ok. Criamos o logotipo, criamos as categorias. Vamos agora ajustar o menu. Então, é o seguinte, vem aqui em aparência, menus. E aqui, galera, é o seguinte, já está o menu pronto, que a gente tinha estilizado. Porém, esse home eu não quero, porque a logotipo já tem o link da página home. Então, eu vou excluir. Seleciono, remover, ok, sobre contato, conta, loja. Vamos agora colocar as nossas categorias aqui, como o página, para o pessoal clicar e já achar os produtos mais fáceis. O que você vai fazer? Você pode ver que tem categorias. Você pode clicar, ver tudo, ele está aparecendo aqui, sem categoria. E por quê? Porque essas categorias aqui, são do blog, está vendo? A gente não vai utilizar. Inclusive, se você quiser criar um blog profissional, lá no curso eu ensino passo a passo também como você cria. Além de site, página de venda, enfim, curso completo. O link está na descrição aí para vocês. Mas é o seguinte, vamos ver aqui, opções de tela e vamos habilitar categorias de produto. Posso minimizar. Vocês podem ver que já apareceu aqui, categoria de produto, ver tudo. Eu vou selecionar nossas categorias e vou adicionar ao menu. Feito isso aqui, a gente pode ir ajustando. É só clicar, arrastar, ajustando, deixar mais ou menos assim. Loja, masculino, feminino, sobre contato e conta. Ok. Vou clicar em salvar menu e vamos lá para a homepage do nosso site para ver se está funcionando certinho. Então, vou vir aqui, visitar o site. Beleza, já está aparecendo aqui certinho para a gente, está vendo? Porém, vamos agora modificar o nosso cabeçalho. A gente vai modificar e otimizar ele para o celular. Então, eu posso vir aqui para personalizar, carregou aqui para a gente e aqui, a gente consegue mexer em toda a parte do site. Por exemplo, se você ver aqui em general, eu posso mexer aqui no layout de toda a página. Aqui, largura do conteúdo, eu caí em 1200. É um padrão que eu gosto de utilizar. Porém, você pode aumentar, diminuir, mas basicamente isso aqui, eu limito o tamanho da caixa, está vendo? A largura, o widgets. Posso aumentar, diminuir, enfim. Eu gosto de deixar em 1200. Ok. A gente tem que ter também em colors e você pode alterar as cores. Então, a gente vai trabalhar aqui no outro padrão, você vem aqui e altera. Por exemplo, esse aqui, eu posso colocar, sei lá, um roxo. Copio, vem aqui, cola. Ele meio que vai mudar em todo o site, está vendo? Ah, esse outro aqui, eu quero um laranja, enfim. Você vai pode ir ajustando por aqui, tá, galera? E você tem que ver qual parte que alterou. Ó, botão, beleza, certinho, enfim. Vou voltar aqui, buttons. Você pode alterar aqui as cores dos botões, ó. Ele já puxou automaticamente as duas cores que a gente acabou de adicionar. Porém, você pode alterar por aqui também, ok? Inclusive, tipografia, você pode vir aqui, ó, e ajustando. Nessa aula, eu vou utilizar o Poppins e o Monte Serrat. Então, já vou com aqui, Poppins, ok? Volto aqui. E aí, galera, é o seguinte, a gente foi entender um por um, né? Vamos mexer agora nesse scroll, tupi, top aqui, O que significa isso? Esse botãozinho aqui, ó, do scroll, tá vendo? Esse daqui, ó. Vou selecionar ele e você pode mexer. Ah, quero mudar o ícone. Seleciona aqui o ícone diferente, ó, tá vendo? aqui em Design, você pode mexer nas configurações dele. Ah, eu quero alterar as cores, você pode vir aqui e alterar. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar o roxo e aqui no preenchimento, selecionar o laranja, por exemplo. Tá vendo? Se eu voltar aqui em General, eu posso mexer aqui no tamanho do ícone, aumentar aqui o tamanho, diminuir. Acho que assim já tá bom. Volto aqui. Vou voltar aqui também. Ok. Vamos agora, galera, editar tanto o nosso cabeçalho, que significa essa parte aqui, quanto o nosso rodapé. Então, vamos lá. Primeiramente, o nosso cabeçalho e a gente vai editar para ele ser de uma maneira melhor. Então, vou selecionar aqui e que você poderia colocar, sei lá, é frete grátis a partir de 200 reais. Enfim, ou então você coloca loja segura, esse tipo de coisa, ok? Inclusive, você pode selecionar aqui a palavra grátis e ficar em negrito. O valor também, para gerar um destaque maior. Fica melhor. Tá vendo? Aqui, os ícones sociais. Veja quando eu posto o mouse por cima, apareceu esse lapizinho aqui. Eu clico sobre ele. Ok. Aqui apareceu os ícones sociais. Aí você fala, eu não quero o Twitter. Você vem aqui, remover item. Tá vendo? Ah, eu quero adicionar o YouTube. ADD social. E você seleciona qual rede social você quer. Por exemplo, YouTube. Seleciona. aí ele vai aparecer o íconezinho aqui para mim. Ah, eu quero alterar o link, né? Para levar para o meu perfil. Você vem aqui. É o Facebook. Você coloca o link do seu perfil. Instagram, YouTube, e assim sucessivamente. Vou voltar. Vou voltar. Beleza. Vamos alterar o logotipo aqui. Então, clico aqui. Vejo que está aparecendo o logo. Vou selecionar. Ok. Já tem o logotipo que a gente criou. Vou arrastar para cá e vou cair em selecionar. Aqui ele pergunta se eu quero recortar o logo. Porém, não. Eu quero pegar ela toda. Então, eu venho aqui, pular recorte. Beleza. Vocês podem ver que a logotipo carregou, porém, está aparecendo esse nome na frente. E a logotipo ficou pequena. Vamos ajustar. Aqui em logo layout, eu vou colocar logo. Que ele vai pegar somente a logo. Sem aquele título. E aqui, na largura, eu posso ir aumentando. Você vai aumentando também o que você achar melhor. Eu vou deixar mais ou menos 120. Que fica um tamanho legal. Aqui o título do site. Você pode alterar também. Beleza? Aqui em site icon. Que é o ícone do site. Que é basicamente esse íconezinho aqui ó. Se quiser ajustar, é bem simples. Você vem aqui ó. O ícone do site. Vou selecionar ele. Vamos pegar nossa logotipo mesmo. Só um ícone de teste. Seleciona aqui ó. Selecionar. Vou selecionar essa parte quadradinha. Recortar a imagem. E aí ele vai alterar o nosso ícone do site. Ele alterou aqui pra mim. Tá vendo? Esse fake icon. Continuando. Alteramos aqui nossa logo. Vamos agora ajustar o menu. Então, seleciona aqui o nosso menu. Ok. O menu já tá setado. Então, a gente não vai mexer nessa parte. Vamos mexer nas cores. Então, aqui em design. Ok. Navegação. Eu posso colocar aqui o roxo. e quando passar o mouse por cima eu quero laranja. Então, é a segunda cor aqui ó. Laranja. Pronto. Ele quer publicar pra gente salvar essas alterações e não perder. Agora eu tenho esses ícones. Então, seleciono aqui o primeiro. Aqui. Vou colocar o roxo também. E o próximo. Vou selecionar ó. Cadê? Deixa eu pegar ele. Seleciono aqui. Eu fico no lápis. E eu venho aqui em design. Mesma coisa. E vou colocar roxo. Pra gente seguir esse mesmo padrão. E olha só que eu gosto muito legal a nossa loja virtual. Vou quero publicar pra salvar as alterações. E agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar esse nosso menu, esse nosso cabeçalho, tanto pro tablet quanto pro celular também. Então, seleciono aqui ó. Tablet. Ok. Vejo que no tablet é desse mesmo erro. Então, seleciono aqui ó. Clico em cima. Então, posso vir aqui ó. Nessa parte de baixo. Seleciono aqui a logo. Tanto faz, tá? Clico em configurações ó. General. E já vem aqui na logo tipo aqui pra mim. E o seguinte. Veja que no modo tablet ele tá puxando o logo título. Então, eu vou alterar somente pra logo igual a gente fez com o desktop. E a mesma coisa. eu vou ajustar aqui o tamanho. Vou deixar 220 também que eu acho que fica bom. E o mobile a mesma coisa. Então, vem aqui ó. Clico no ícone de mobile. Seleciono ele. E vem aqui. Coloco somente o logo. E aqui eu ajusto o tamanho. Acho que eu vou deixar mais ou menos 200. Deixa eu ver. 200. Beleza. Ficou legal. Vou cair em publicar. E se quiser ver como ficou, pode voltar aqui pro desktop. E o nosso cabeçalho tá criado. Vamos agora ajustar o nosso rodapé. Então, eu vou descendo aqui o escuro do mouse até a parte do rodapé. Você pode ver que esse rodapé é meio grande, tá galera? Tem bastante informação aqui. Se você quiser, você pode ir selecionando cada um desses widgets e ir mexendo nas configurações. Ah, aqui é a tela de texto. Nesse outro. Você vai alterando aqui os links. Enfim. Particularmente, eu não curto muito o rodapé grandão não, tá? Então, eu vou selecionar esses widgets e vou excluir um por um. Então, posso vir aqui, clico nesse X e eu vou excluir um por um. Excluir, excluir. Eu vou deixar um rodapé mais clean, beleza? Ó, ficou agora somente uma linha aqui pra gente. Essa parte também não quer, então, posso selecionar aqui, que é essa segunda parte, que corresponde a esse widget 6. Então, seleciono também e vai ficar somente o nosso copyright. Aqui, o que eu posso fazer? Posso clicar nessas configurações e na coluna com somente uma pra ele pegar de ponta a ponta. Ok. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar nessa setinha de voltar, vou vir em design e aqui em footer background, ou seja, a imagem de fundo, na verdade, a imagem ou cor de fundo, eu clico aqui e vou com o nosso roxo. Ok. Nesse daqui, eu seleciono, então, eu venho aqui no lapisinho, seleciono e no link o cara cor branca. Aqui também, cor branca. Ok. Volto aqui em general e agora eu vou ajustar isso daqui. Então, vou dar um delete e vou colocar, por exemplo, sala ninja 2021 todos os direitos reservados. Esse dia eu vou fazer um site pra você ou pro seu cliente, você só tem nessa parte aqui, coloca o nome da marca do seu cliente, o nome da sua loja, beleza? Eu vou cair em publicar. Show de bola. Tá ficando bem top na nossa loja virtual, porque a gente vai melhorar ainda mais. Então, eu já vou com aqui no X pra eu voltar pra eu sair da edição do tema e a gente vai ver como que tá ficando. Nosso cabeçalho tá certinho, bem bonito, bem profissional. E o nosso rodapé também. Ficou bem clean, mas ficou bem legal também. Ok? Então, o cabeçalho foi feito, o rodapé também, a gente otimizou pro celular. Bom, agora eu vou conectar o nosso Instagram aqui pra gente poder puxar o nosso feed pra nossa loja virtual. Como que a gente pode fazer isso? Bem simples, tá, galera? Vou vir aqui, ó, em painel do WordPress, vou em plugins, adicionar novo, e aí é o seguinte, eu já tô conectado a minha conta aqui do Instagram. Eu recomendo você conectar pra fazer o login na sua conta ou na conta do seu cliente pra você poder puxar esse feed aqui pra dentro do site, beleza? Volto aqui no painel do WordPress e aqui eu vou estar o Instagram. Cai igual pra mim, vou cá instalar agora. e vou cá em ativar. Perfeito, já instalamos o plugin. Agora vamos ver aqui em séries, ou seja, configurações, e vamos linkar o nosso Instagram. Veja que aí tem duas formas de conexão. Conexão automática ou essa conexão manual. A mais simples é essa daqui, ó, e é que eu vou mostrar pra vocês nessa aula. Então, eu clico sobre ela, aqui ele pergunta que tipo de perfil é seu? No caso do meu, é deixar pro personal mesmo, tá? Então, se for empresa, seleciona essa opção. e eu vou cair em Connect. Ele vai vir pra essa tela, você pode clicar nesse botão aqui azul. Aqui, ele já vai puxar a conta que você tem logado aí no seu, dentro do seu navegador, beleza? Ó, ele já puxou aqui, ó, foi o Moto Pro. E eu vou clicar nesse botão, conectar essa conta. Beleza? Aqui, a gente já consegue puxar o nosso Instagram lá pra dentro do site. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai editar a página home, editar a página social, que a gente vai aprender tudo nessa aula, ok? Porém, pra facilitar, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algumas configurações pra deixar ainda melhor esse plugin. Então, eu vou ver aqui, custou mais, pra gente poder editar algumas configurações aí de personalização, ok? Ó, inclusive o layout, caso você queira alterar, você vai precisar da versão Pro. porém, pra essa aqui não precisa, tá? A não ser que você queira mexer nessas partes aqui. Aqui, em número de fotos, eu quero somente 8. Senão vai ficar o feed muito grandão dentro do site. A quantidade de colunas, você seleciona, beleza? Feito isso, você já clica em salvar alterações. Ok. Continuando. Esse aqui a gente já alterou. Esse aqui não precisa mexer. Esse aqui pode desativar. Vou cá em salvar alterações também. Ok. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, load more. É o botão de ver mais, enfim, eu não quero esse botão. Então, deseleciono e vou cá em salvar alterações. O próximo botão é de seguir. Então, é follow me, ó. Cadê? Pra vocês verem, ó. Load more, desativou. E tem esse aqui, ó, follow me. Esse botão fica aqui, ó. me siga no Instagram. E vou colocar, por exemplo, aqui o meu... o meu perfil. Aqui, no botão de fundo, a cor de fundo, eu quero... A gente pode ficar o laranja ou o roxo. Deixa eu pegar o roxo. A gente pode pegar o laranja. A gente vai ficar mais chamativo. Vem aqui em background. Vem aqui em column. E no botão, eu quero ficar branco. Ok. Vou arrastar aqui pra baixo. E vou cá em salvar alterações. Perfeito. Você vê aqui em display do feed. Você tem outras configurações que você pode ajustar aqui, tá? Tem bastante coisa. Mas, enfim. Esse que eu fiz agora já é o suficiente pra gente poder puxar e ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar. Voltando no site. Agora, galera, vamos fazer o design das páginas. Beleza? Então, vou vir aqui em páginas. Todas as páginas. Vou começar pela página home. Então, todas as páginas. Vem aqui em home. E está com o Elementor. Beleza? Carregou aqui a página pra gente. E aqui é bem simples de a gente alterar. Quero mexer no botão. Arrasto pra cá. Enfim. Como a gente está utilizando o Elementor, faz certo demais a criação da loja. Ok? Inclusive, todos os sites a gente pode ir alterando. Porém, eu gosto de fazer uma coisa. Que é o seguinte. A gente vem aqui, ó. Ficando esses três pontinhos e vem configurações do site. Eu até anotei aqui pra vocês. E por quê? Vamos já definir quais são as cores que a gente vai utilizar aqui no Elementor. As fontes globais. Isso vai facilitar pra gente criar essa loja virtual aí com o WordPress muito mais rápido. Então, cores globais e vou colocar nossas cores. A primeira cor que eu vou colocar vai ser o... Deixa eu ver... Vou colocar o roxo. Ok? Então, pego aqui a cor, eu copio, venho aqui e colo. Ok? A cor secundária. Vou utilizar o azul. Então, copio, venho aqui e colo. Deixa eu ver... que não puxou hoje. Qual o hashtag? Vou deixar eu puxar. Será que eu anotei errado esse azul? Hashtag... Tá faltando uma cor. Então, deixa eu voltar aqui, galera, rapidinho. No meu Instagram. é o 0f1629. Agora sim. Copiar. Volto aqui e colo bonitinho. Tuf! Beleza. O próximo é a cor de texto, eu fico a branca. Na verdade, eu posso colocar um cinza, tá? Quase branco. Eu vou colocar aqui o FB, FB, FB. O código. Beleza? E a cor de acentuação, eu vou utilizar o laranja. A gente vai utilizar essa cor mais para os botões. Enfim. Ok? Beleza. Eu volto aqui, ó. Vou mexer agora nas fontes globais. Então, a fonte primária vai ser o Poppins. Ok? A fonte secundária pode ser o Poppins também. Então, seleciono aqui, Poppins. A fonte de texto, nossa tipografia, vai ser o Montserrat. E de acento vai ser Pops também. Beleza. Eu volto aqui, vou ver agora em tipografia. E aqui a gente pode selecionar um por um. Então, o corpo, o corpo de texto sempre vai ser o Montserrat. Então, o corpo de Montserrat também. A cor de link vai ser o Poppins. Então, Poppins. O H1 vai ser Poppins também. Então, Poppins. O H2, Poppins. Ok. E você pode fazer um por um com todos, tá bom? Mas aqui já é suficiente para a gente. Eu vou voltar aqui. Tipografia, botões, botão eu não vou mexer por enquanto. Eu venho aqui em Playout do site e vou colocar também a largura do conteúdo em 1200. assim como a gente tinha feito com o tema. Ok? Para manter essa padronização. Vou canalizar. Ok. Posso ficar aqui no X. E agora sim, vamos estilizar a nossa Home Page. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera. Já vou excluir essa seção que eu não quero. Dizem que também vou excluir. E vou adicionar uma nova seção. Então, clico no Mais aqui. Vou adicionar. Seleciono a sua estrutura. Quero uma seção de uma coluna. Desse jeito. Ok. Vou clicar aqui nesses pontinhos e vou adicionar agora o widget chamado slider. Lembrando que esse widget aqui, ele é um widget do Elementor Pro. Então, arrasco para cá para a nossa hora virtual. Beleza? Veja que tem slide 1, slide 2, enfim. Eu vou excluir aqui e deixar somente o 1 para a gente configurar e depois a gente faz o outro. Ok. Primeira coisa, se eu minimizar isso daqui, vocês vão ver que ela não está pegando toda a tela, tá? Então, seleciono aqui de novo. Volto. Vem aqui na nossa seção. E largura do conteúdo com a largura total. Espaçamento da coluna sem espaçamento. E agora, ele pega de ponta a ponta no site. Ok. Vamos agora configurar os nossos slides. Então, seleciono aqui, aqui em cima. Posso clicar no lápis ou clicar aqui em cima. E aqui em height, que significa altura, eu vou utilizar o VH. Aí você fala, Rafael, por que o VH? Porque ele se adapta melhor em todos os dispositivos, tá bom? Vou deixar a altura em 70 VH. Volto aqui no slide e vou ajustando. Então, vamos ver aqui e já colocar uma imagem em nosso slide. Por exemplo, a imagem dessa mulher aqui, em CDMedia. E olha como começa a ficar legal. Size, deixa a cover mesmo. Ok. Conteúdo. Aqui. A gente pode colocar textos, tá? Para essa aula não ficar muito longa, eu não vou digitar nada aqui não, tá, galera? Mas você pode digitar, deixa bonitinho. Enfim, eu vou iniciar chamado Lore Y e vou copiar o texto daqui para facilitar a gente criar essa Lore Distal mais rápido. Ok? Esse aqui eu vou pegar um pouquinho mais de texto. Seleciono aqui, colo. ele está centralizado, porém eu quero alinhar toda à esquerda. Então daqui a pouco a gente vai alinhar à esquerda e também aqui no botão de texto eu vou cá em Ver Produtos. Beleza? Isso aqui é o seguinte, aqui a gente tem Link, certo? E aí quando a pessoa ficar nesse botão eu quero levar ela para onde? Eu quero levar ela para a categoria feminina, por exemplo. Como tem a imagem de uma mulher aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou voltar aqui, eu não vou sair dessa página, tá? Eu vou abrir a nova aba. Então com o botão direito, abrir nova guia para a gente não sair dessa tela e aí eu vou voltar aqui em Produtos, Cadê? Categorias e aqui em Feminino eu venho nesse botão Ver, eu venho com o botão direito em cima dele e que copiar o endereço do link que vai ser o endereço da página da categoria feminina, tá? com a gente colo, ok. E aqui você tem duas opções, tá? Seguinte, quando a pessoa clicar em qualquer parte, qualquer parte do slider, você pode linkar para a categoria ou então quando ela só clicar no botão, botão único ou então em todo slide, você que sabe. Ok? Eu vou duplicar isso daqui, vou selecionar e vou colocar uma imagem de um homem agora para repensar a categoria masculina. Então, deixa eu pegar uma imagem legal, vou selecionar essa imagem, inserir mídia, ok, já está aqui para a gente, conteúdo e a categoria eu volto aqui, ó, e copio a categoria masculina. Botão direito, copiar o endereço do link, eu volto aqui e colo, top. Então, uma categoria ou outra categoria, enfim, ah, eu tenho outra categoria no meu site, Rafa, você vem aqui, duplica e eu faço a mesma coisa. Inclusive, aqui em slide options, você tem opções de deixar tanto as setas com os pontinhos aqui embaixo, tá vendo, esses pontinhos, quanto essas setas aqui também, que a gente fala arrow. Nessa aula, eu vou deixar somente os dots, que são os pontinhos aqui embaixo. E aqui em estilo, galera, a gente pode ir mexendo. Então, eu caio para a esquerda e o texto alinhado à esquerda também. Se a gente minimizar, vê como está ficando, ele está muito para cá, tá vendo, ele está desalinhado com o nosso logo. Lembrando que alinhamento é uma das leis do Abnizar. Se você quiser aprender mais sobre design de sites, acesse o link da descrição do site NinjaPro, que é um treinamento completo. Inclusive, tem um modo só sobre design de sites. Mas, continuando, aqui, a gente tem o Willits, que a gente pode ir ajustando também nessa caixa. E a gente tem o Pad. Vamos utilizar os dois para poder alinhar com a nossa logo. Então, aqui, no Pad da esquerda, eu vou digitar 160. Vamos ver como vai ficar. Olha, ficou mais ou menos alinhado, mas ainda não está 100%. Então, eu posso vir aqui e diminuir mais um pouquinho. A gente tem mais ou menos 150. Eu tiro aqui a visualização para ver como está ficando. Aqui, ele não está alinhado. E a gente vai fazendo devagarzinho. A gente tem 140 para ver. Vamos ver. já ficou bem alinhado aqui com o nosso logotipo. E, beleza, vamos continuar. Agora, eu quero limitar um pouquinho mais essa caixa para o conteúdo não ficar tanto para o lado direito. Vamos ver como ficou agora. Pronto, já ficou mais juntinho, ficou melhor. Seleciono aqui. Para esse texto não passar muito para o lado direito, eu posso ver que em Pad na direita eu coloco 50. E eu minimizo novamente. E a gente fica um pouquinho mais alinhado, fica melhor. Ok. Continuando, vamos ver aqui em título que é essa parte aqui. Em Text Color eu posso manter o branco, porém na tipografia eu vou mexer um pouco. Eu posso mexer aqui no tamanho, por exemplo, com 46 pixels. Ou então em 40, enfim. Vamos ver qual fica melhor. 40 pixels já ficou no tamanho legal, porém a fonte está meio grudada ainda. Então, volta aqui na tipografia. Peso, 700. E na altura da linha eu vou aumentar um pouco para dar esse respiro entre uma linha e outra. Beleza? Continuando, inclusive aqui a gente tem em Pad também, você pode ir ajustando, aumentar o tamanho, diminuir. Eu vou deixar mais ou menos em 10. E aí não fica nem tão colado e não fica nem tão separado. Eu volto aqui em Description. Eu posso ajustar aqui o tamanho também no espaço. Vou deixar mais ou menos em 10 também. Na tipografia eu vou utilizar o Monte Serrato. Ok. O peso, 400. E o tamanho, com 14. Ok. Que eu gere esse contraste entre o título maior e a descrição. Continuando, a gente vai deixar dessa forma. Então, vamos mexer o ar no botão. Então, o nosso botão vai ser roxo. Eu venho aqui em Button. Aqui em Background, seleciono o nosso roxo. A cor do texto, coloco o nosso laranja. Ok. E aqui na borda, aqui ó, borda Width, coloco 0. Eu não quero borda. Perfeito. Tipografia. Vou utilizar o Poppins. Ele já tá aqui certinho. E o peso, 600. Ok. Posso passar um pouquinho essa fonte pra não ficar tão colada. Beleza, galera. Tá ficando legal. Isso aqui é o seguinte. Aqui na navegação, eu vou colocar branco ou então uma outra cor, o laranja, pra gerar um destaque aqui, tá vendo? Porém, a nossa fonte, vocês podem ver que ela tá um pouco difícil de ler, porque a imagem de fundo é meio clara. Como que eu faço pra ajustar? Eu venho aqui em Conteúdo, venho aqui no nosso Live, a gente tem aqui o Conteúdo, certo? E tem aqui Style. A gente pode mexer aqui um pouco no estilo. Vou mostrar pra vocês como funciona. mas o que eu vou fazer vai ser aqui em Background e aqui, Overlay. Então, seleciono, venho aqui, pego o nosso azul, vejo que ele ficou o azul chapado, porém, eu quero tirar um pouco essa opacidade pra misturar esse azul com a imagem de fundo e facilitar a leitura do texto. então, eu volto aqui, tiro um pouquinho a opacidade. Deixa eu ir pro primeiro slide pra gente ver. Vou aumentando um pouquinho, deixando mais ou menos assim. Top. Agora eu vou ativar um efeito nessa imagem, que é esse aqui, esse efeito aqui, clico nele, e ele meio que vai aproximando a imagem, tá vendo como fica legal? A imagem não fica tão parada. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro slide. Então eu posso vir aqui, copio essa cor que eu gerei, volto no segundo slide, adiciono efeito, e aqui em background overlay, eu coloco aquela cor que a gente acabou de copiar. E olha como tá ficando legal. Só uma coisa que tá me incomodando, aqui tem mais espaçamento do que aqui, tá vendo? Vamos colocar um pouquinho mais de espaçamento e vai ficar perfeito. Então eu volto aqui, mais uma vez, estilo, posso ver aqui na minha descrição e aumento por que o espaçamento. verificar mais ou menos igual essa parte de cima. Pronto. Quero atualizar. Beleza. Vamos continuar aí a atriação da nossa página home. Aqui a gente vai linkar as categorias, ok? Dessa forma. Porém, eu não quero utilizar esses windows aqui não. Então eu vou excluir tudo isso daqui. Excluo, excluo. Isso aqui também eu vou excluir. Ok? Excluo tudo isso daqui. E vou vir aqui, eu vou adicionar agora uma seção. de duas colunas. Então seleciono aqui duas colunas. Ok. E o que eu vou fazer? Pra criar desse jeito aqui, e ter esse efeito, enfim, essas animações, eu vou utilizar o widget chamado Couch to Action. Então, venho aqui, dito, Couch to Action, e vou arrastar ele pra cá. Perfeito? Já veio aqui pra gente. E aqui a gente tem duas opções. Tem a skin, né? A roupagem aqui clássica, que é dessa forma, ou então o cover. Que ele fica assim, a imagem fica de fundo e o texto na frente. Eu vou utilizar essa aqui nessa aula. Aqui na imagem. Posso selecionar uma imagem? Essa daqui, ó. A imagem é legal porque ela tem um fundo laranja, combina aqui com a paleta de cores que a gente está utilizando. O conteúdo. Aqui você pode ir mexendo, então deixa eu pegar mais uma vez o nosso texto de exemplo. Copio, venho aqui e colo. Aqui também. Ok. Aqui no botão, eu vou estar ver produtos. E aí eu vou linkar pra categoria masculina também. Então, eu volto aqui. Copio. Venho aqui e colo. Lembrando, você fala, Rafael, eu não quero linkar pra uma categoria, eu quero linkar pra um produto específico. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente cadastra os produtos, mas só pra mostrar como você poderia linkar um produto, é a mesma coisa. Você vem aqui em produtos, seleciona o produto que você quer. Ah, quando a pessoa clicar naquela imagem, eu quero que vá pra esse produto aqui, por exemplo. Clica com o botão direito em cima, copiar o endereço do link, tá? É a mesma coisa. Vou botar aqui em categorias. Ok. Vamos ajustar. Aqui em Vibble. Basicamente, eu vou criar um coisinha aqui. Então, por exemplo, masculino. Nessa parte, tá vendo? Essa etiqueta. E eu posso clicar na esquerda ou então na direita. Vamos ver aqui em estilo. Em height, que é a altura, eu calo o VH e vou aumentando aqui, no tamanho que eu acho legal. Deixa mais ou menos 50. Deixa eu ver se fica bom. Ok. Aqui. A gente tem posição vertical dos itens. Você pode, ah, quero ficar aqui embaixo. Deixa eu vou meio mesmo. Inclusive, o Padding, você pode se ativar aqui, ajustando. Então, coloque na esquerda. E aqui, o Padding, colocar um Padding 50. Opa, 500 não. 50. Pronto. Que ele nem fica tão colado com o lado esquerdo. e quando a gente passa o mouse, ele fica um efeito bem legal. Continuando. Conteúdo. Aqui em tipografia, é o Poppins, que ele já está setado porque a gente tinha configurado lá atrás. E você pode vir aqui só alterar o tamanho. Fica 24. Ok. E peso, 700. A descrição é o nosso Monte Serrat. Monte Serrat. Posso colocar o espaçamento da fonte também. E o tamanho 14 pixels. Posso diminuir aqui o peso mais ou menos para 400. Que eu queria esse contraste entre uma fonte ou outra. Fica bem legal. Continuando. Agora a gente tem aqui o nosso botão. Vou vir aqui o botão. Background. Colocar o nosso roxo. Text. Colocar o laranja. E aqui, na borda, coloco zero. Eu não quero borda. Beleza. Tipografia. Posso colocar peso 600. Para a gente manter essa padronização aqui nos botões. E no label. Que é essa parte aqui, galera. Eu vou alterar o background para o nosso azul. Que eu acho que é legal aqui. E o text color. Eu calo laranja. Pronto. E gera um contraste bem legal. Está vendo? Uma harmonia de cores bem bonita. Agora em hover effects. Vai ser aqui a parte onde a gente vai dar uma ajustada melhor. Veja que aqui tem o hover animation. Tem o grow. Que é esse daqui. Quando eu passo o mouse por cima, ele aproxima. porém tem vários e vários outros. Esse aqui. Vou ver para cima. Eu vou deixar o grow mesmo. Que é o que eu acho mais legal. Inclusive, você pode mexer aqui no tamanho da animação. A quantidade de tempo. Mas agora em overlay color. Eu vou vir aqui e vou colocar o nosso azul. Ele ficou azul chapado. Mas eu não quero. Eu vou selecionar e vou tirar um pouquinho a opacidade. Igual a gente tinha feito anteriormente. Dessa forma, eu consigo facilitar a leitura do texto para o usuário. Ok. Em hover, vou adicionar aqui o azul e na opacidade deixar um pouquinho mais escuro. Que ele dá esse efeito. Top. Está ficando top. Vou vir agora aqui na seção. Largura do conteúdo com a largura total. Para ele pegar de ponta a ponta. E espaçamento da coluna sem espaçamento. Vamos ver como está ficando. Beleza. Eu vou aumentar um pouquinho mais a altura desse widget com a 55. Ok. Vim aqui na coluna botão direito para duplicar. Vim nessa outra que a gente não vai mais utilizar. Exclui. E agora eu vou adaptar para a parte feminina. Então, seleciona. Vou alterar aqui a imagem. Aí você escolhe uma imagem legal. Lembrando que essas imagens vão estar disponíveis para o download lá no nosso Telegram. É só você entrar aí no link da descrição. é um breza. Incelid mídia. Aqui em Urible o café é feminino. Ok. E aqui em Viprodutos eu posso copiar a categoria feminina também. Copiar o endereço do link. Eu vim aqui em Conteúdo e cola. Perfeito. Se eu minimizar um, vê como está ficando. E aí, galera. Para ficar melhor esse design eu vou colocar um separadorzinho aqui, uma borda. Então eu volto aqui. selecionar a sessão estilo borda coque sólido desativa essa opção e aqui em Largura eu posso ficar 5 mesmo e a cor laranja. Somente para a gente ter essa divisória aqui tá vendo? Vai ficar tudo colado que eu acho que é o melhor. Tá vendo? Perfeito. Vamos continuar. Então, a gente aqui clica Atualizar para a gente salvar as informações e vamos continuar aqui a criação. O próximo passo é a gente puxar os nossos produtos e depois puxar o nosso Instagram. Então, vou voltar aqui. Lembrando que eu vou puxar os produtos que a gente já veio cadastrado na sua loja virtual porém daqui a pouco eu mostro a você como você pode cadastrar produtos dentro da loja. Beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo. Posso escolher isso daqui que a gente não vai utilizar. Escolher tudo isso daqui, tá? Olha, clico no X X Esse aqui também Esse aqui também Show de bola! Vamos agora adicionar uma nova sessão. Então, eu vim aqui no mais uma nova sessão selecionou ela e vou dar um pad tanto superior quanto inferior para esse conteúdo não ficar colado nem com essa parte aqui de cima nem com a parte inferior também. Então, pad superior 50 e inferior 50 ok eu volto aqui em título arrasto para cá e aqui eu vou digitar deixa eu ver aqui as melhores ofertas vou voltar aqui as melhores ofertas aqui em estilo com a cor roxa eu poderia utilizar o azul também que ia ficar legal mas eu vou utilizar o roxo nessa aula, tá? Tamanho 40 pixels ok eu volto aqui e vou com agora em divisor então, seleciono em divisor arrasto para cá vou deixar ele em largura de 15% alinhamento à esquerda estilo tira esse espaçamento e em peso coloco 2 agora seleciono aqui e coloco nossa cor laranja tá ficando legal, hein? eu volto aqui e agora a gente precisa puxar os nossos produtos então eu vou estar aqui ó produtos é esse daqui não é esse aqui não é esse aqui ó produtos eu arrasto para cá ele vai puxar os produtos que a gente já tem cadastrado lembrando que eu vou mostrar para vocês como que vocês cadastram os produtos na loja virtual, tá galera? daqui a pouco eu mostro para vocês mas aqui ó a gente tem 4 colunas ah, eu quero 5 colunas então você vem que coloca 5 aí vai ficar um pouquinho mais espremida vai ficar boa também eu acho que 4 colunas é o suficiente e a quantidade de linhas que você quer ah, eu quero 4 linhas ou seja, eu vou mostrar 16 produtos 4 vezes 4 ah, eu só quero uma linha e aí você vai ajustando tá vendo? eu vou deixar duas linhas mesmo ok eu venho para o próximo bloco então eu venho com o botão direito duplicar eu venho aqui ó e aí galera uma técnica de design é o seguinte você normalmente não mantém a mesma cor entre uma sessão e outra porque dessa forma o site não fica tão dinâmico se eu venho aqui em estilo clássico eu vou pegar aquela cor de texto que a gente colocou aquele cinza e é do mal quebrado na sessão tá vendo? fica melhor eu volto aqui e vou estar aqui ó é me siga vou estar lá no Instagram mesmo Instagram eu vou excluir esse widget como que eu faço para excluir? botão direito excluir eu volto aqui e vou estar em Instagram ele já vai aparecer aqui o Instagram feed que foi aquele plugin que a gente instalou então vou arrastar para cá vou cá em aplicar e vou cá em atualizar e vocês vão ver que o nosso Instagram não está aparecendo aqui você fala cara do problema? não se eu clicar aqui no botão ver alterações na hora de visualizar a página ele puxa normal o feed tá? ó aqui certinho tá, tá, tá ó nosso Instagram tá puxando normal ok? inclusive se eu clicar aqui ele vai direto lá para o meu Instagram ele já carrega automático beleza? show de bola vamos agora adaptar essa página home para o celular ok? depois a gente finaliza a criação das outras páginas e depois eu mostro para você como se escala os produtos como se escala os seus correios enfim mas vamos lá então vamos adaptar essa estrutura tanto para o tablet quanto para o mobile como que eu faço para visualizar no mobile? é bem simples você clica nesse botão aqui ó modo responsivo ele já vem para o nosso celular veja que ele está meio desconfigurado tá vendo? mas é bem simples de ajustar tá galera? primeira coisa que eu vou fazer eu vou selecionar aqui essa seção e venho avançado e vou desativar aqui tudo pede botar margem ok eu vou selecionar esse daqui que é a nossa nosso widget design e você pode reparar o seguinte veja que algumas partes ele tem esse ícone de mobile ou seja eu posso ajustar aqui da maneira que eu quiser que eu não vou modificar aí no desktop tá bom? o pad eu vou desativar ok e com o pad na esquerda de 20 na direita de 20 também para o conteúdo não ficar colado nas laterais e aqui no título vou diminuir ele porque está muito grandão então vem a tipografia desde que eu tenho o ícone do mobile então eu posso mexer tranquilamente que eu não vou alterar o desktop que eu tomo mais ou menos aqui de 24 pixels pode deixar de 20 que eu acho que vai ficar melhor eu tenho aqui a descrição você pode ajustar também já está mais ou menos de 12 posso aumentar a altura da linha ok veja que tem esse espaçamento aqui também vou selecionar vim aqui em imagem e veja que tem o ícone de mobile também eu vou dar uma margem negativa para ele ficar colado até aqui vou minimizar para ver pronto está ficando bem legal continuando a gente tem aqui essa parte aqui a gente está linkando as categorias então vou selecionar conteúdo título tamanho 24 pixels posso também tampouco o tamanho da linha deixa mais ou menos assim a descrição com o tamanho 13 pixels ok inclusive o espaçamento você pode ajustar se achar que não fica tão legal se diminuir um pouquinho que eu acho que fica melhor tá vendo o próximo feminino mesma coisa seleciono estilo conteúdo tipografia 24 vou aumentar aqui a altura da linha a descrição vou colocar em 13 pixels também ok posso diminuir aqui um pouquinho esse espaçamento e pronto continuando aqui galera aqui essa fonte está muito grandona então seleciona tipografia com o tamanho de 24 pixels e veja que está aparecendo dois produtos porém está muito esmagado eu posso selecionar esse widget e aqui em coluna eu coloco uma ok pronto fica bem mais fácil do usuário navegar aí dentro do site continuando aqui o Instagram já vem otimizado então que a gente precisa mexer vou atualizar e agora vamos ver como que isso aqui está aparecendo no tablet então clico aqui tablet vamos ver se precisa de algum ajuste aqui eu vou vir aqui na seção vou dar uma imagem negativa às vezes ele dá esse bug de não aparecer aqui a letra mas está funcionando certinho se você for para visualização ele vai mostrar certinho ele puxou aqui para mim beleza seleciono o widget vou fazer a mesma coisa tá galera posso pôr aqui largura 90% vou desativar o pad agora eu dou o pad na direita de 20 esquerda também 20 ah Rafael essa letra ficou muito grande título tipografia você vem aqui qual é o tamanho 24 pixels e na descrição qual é o tamanho 14 pixels e vou testar um pouquinho o tamanho da linha pronto aí você fala acho que ficou meio estranho o que a gente pode fazer vir em slides e dar uma prensada nesse conteúdo pronto ficou melhor tá vendo aqui ok aqui também perfeito tá galera vou atualizar e basicamente a nossa home está pronta o que a gente pode fazer vou voltar aqui para o nosso desktop para vocês verem que ele não foi alterado em nada da mesma forma que a gente deixava anteriormente vou vir aqui e vou vir em salvar como modelo então template home caso a gente precise utilizar alguma coisa que dá home já fica mais fácil depois a gente consegue utilizar esse template nas outras páginas também perfeito até aqui nosso template ok vou colocar aqui nesse olhinho para ver alterações para vocês verem como ficou a página home e ficou dessa forma muito bonito muito moderno e subprofissional beleza você criando uma loja virtual aqui com wordpress dessa forma você consegue vender por dois mil três mil quatro mil reais inclusive vai ter o aplicativo no final do vídeo que você consegue aumentar esse valor ainda ok mas continuando a gente está no design das páginas ainda a gente já fez a home vamos fazer a página sobre o contato agora como que a gente pode fazer eu posso vir aqui em sobre clico sobre ela vai carregar aqui para a gente e eu vou cair de estar com o Elementor carregou aqui para a gente então eu vou selecionar essa seção que já veio criada aqui para mim eu vou colocar a posição da coluna meio para ficar assim mais bonitinho e aqui eu vou estar sobre nós ok posso selecionar aqui de novo essa seção estilo e vou ter essa imagem não faz sentido essa imagem aqui dentro do nosso loja virtual posso pegar uma outra imagem por exemplo essa inserir mídia tamanho preenchimento completo não repetir posição centralizada ok aqui a gente pode colocar informações da empresa vou excluir isso daqui posso excluir também essa coluna e aqui você vai colocando sobre nós as informações enfim beleza aqui eu vou excluir isso daqui escluir também e aqui eu posso colocar uma galerinha de fotos falando mais sobre a empresa sobre os produtos então coloquei o carrossel de imagem eu vou arrastar para cá esse carrossel de imagem e aqui você pode selecionar várias imagens se quiser uma por uma vou selecionando criar uma nova galeria inserir galeria o tamanho da imagem colocar 1.024 por 1.024 e slides para 2 pronto a gente tem esse slide aqui você poder colocar informações da empresa enfim ficou bem top isso daqui eu vou excluir também vou excluir excluir e a gente poder colocar sei lá o Instagram da loja aqui também como que eu posso puxar o Instagram? em vez de eu criar manualmente eu posso simplesmente clicar nessa pastinha vem aqui em meus modelos e vou puxar o template home clica em inserir clica em não sempre clica em não nessa parte para não dar problema beleza? ele vai puxar todo o template da página home para cá eu vou excluindo um por um porque eu só quero a parte do Instagram para atualizar e pronto a página sobre nós foi criada você clica aqui no olho para a gente ver vocês vão ver que ela já está bem moderna bem profissional e seguindo todo o layout do nosso site show de bola continuando vamos ver que ela é a página de contato já está dessa forma vamos utilizar também então vou vir aqui em editar com o Elementor beleza carregou aqui para a gente deixa eu só excluir essa coluna excluir isso aqui tudo está atrapalhando vou excluir também excluir vamos criar do zero que a gente até pratica um pouquinho mais exclui, exclui ok essa parte eu vou fazer exatamente igual a outra então eu seleciono posição da coluna meio e aqui a gente está contato ok seleciono aqui a seção estilo e aqui eu vou alterar a imagem então deixa eu pegar uma outra imagem deixa eu ver essa daqui inserir mídia aqui em posição vou deixar padrão mesmo mas se tem outras opções aqui padrão para essa imagem ficou melhor ok perfeito vamos adicionar aqui galera um outro bloco então eu poderia colocar manualmente então adicionar aqui uma ação de duas colunas ou então se eu ficar na pastinha aqui novamente se eu vir aqui em blocos o próprio elemento ele tem alguns blocos que a gente pode utilizar para facilitar a criação ele tem um bloco de contato também e você pode utilizar esse bloco para facilitar beleza deixa eu pegar aqui um bloco legal que tem um mapa e tudo vou pegar esse daqui para inserir ele já carregou para a gente e é só editar então eu vou selecionar aqui essa coluna estilo vou tirar a imagem de fundo para o roxo aqui você coloca os ícones vou até escolher que eu não gosto desse widget para essa função esse mapa eu vou voltar aqui na coluna e vou tirar um pouco desse pad porque o mapa está muito esmagado vou deixar mais ou menos em 30 ok já ficou melhor e aqui você copia você cola o endereço do seu cliente aqui ele vai puxar certinho coloca o endereço o número e coloca o CEP a altura eu posso aumentar deixa eu mais ou menos em 350 vou ver aqui está lista de ícones eu vou arrastar para cá e aqui eu posso colocar por exemplo o WhatsApp então sei lá 11 qual número qualquer aqui no ícone eu clico sobre ele e vou estar aqui o WhatsApp seleciono inserir e o próximo vou pegar um e-mail então deixa eu colocar por exemplo Rafael arroba salinja.com seleciono aqui e vou estar em meio lembrando que para você achar os ícones tem que estar em inglês seleciono inserir aqui eu vou excluir vem aqui em estilo ícone a cor do ícone vai ser laranja e a cor do texto branca pronto aqui vou digitar formulário de contato posso diminuir essa fonte fica muito grandona com a tamanho 40 e aqui vai ser o formulário de contato então a gente pode renomear esse formulário para formulário de contato que fica bonitinho e aqui você seleciona os campos que você quer captar por exemplo aqui nome então qualquer nome é sempre importante captar o nome do cliente esse campo é obrigatório se sim você marca a sua opção e-mail também aqui você coloca certinho mensagem ah quero que a gente me envie uma mensagem digite sua mensagem aqui e-mail ah eu quero captar também o whatsapp da pessoa ou o telefone vim aqui adicionar item aqui você coloca tel de telefone e você pode dar whatsapp ou telefone mesmo ok label placeholder eu vou arrastar ele para cima aqui pronto para ficar dessa forma aqui no botão eu vou enviar posso colocar ele na esquerda então você vai ajustando deixar justificado mesmo para pegar para pegar toda a tela ok vamos ajustar o estilo então eu vi que em estilo botão posso mexer aqui no background dele com o nosso roxo ok quando passa o mouse por cima com o laranja e o texto roxo que ele quer ser feito bem legal tá vendo vamos voltar aqui no conteúdo galera vamos ajustar esse formulário aí você fala beleza a gente tem um formulário aqui como faço para esse formulário enviar para o cliente enfim é o seguinte se vem aqui exons submit eu vou tirar essa daqui e vou deixar somente e-mail e aqui você vai colocar o seu e-mail do jeito que está aqui certinho aqui você pode traduzir nova mensagem da loja flow e-mail você vai colocar o seu e-mail lembrando que eu recomendo você criar um e-mail profissional para esse daqui para não cair na caixa de spam e aqui reply to veja que ele não está aparecendo além desse bug não tem problema você atualiza aqui e atualiza a página que ele vai mostrar a opção certinha para a gente vou atualizar a página atualiza a página vou selecionar aqui novamente o formulário vou ver o e-mail e reply to o e-mail que é para responder para o e-mail do cliente ok basicamente está configurado quando alguém preencher você vai receber nesse e-mail aqui e você chama dessa forma você consegue responder para o cliente ok atualizar ok basicamente a nossa página de contato está pronta vou clicar aqui em ver alterações para a gente ver como ficou e ficou muito top mesmo um designer super profissional e super moderno e agora galera beleza a gente já está usando as páginas tudo o seu artigo configurações o fave icon eu mostrei para vocês também a gente altera isso aqui dentro do tema então beleza o passo 3 foi concluído vamos agora para o passo 4 onde a gente vai fazer algumas configurações do e-commerce vamos criar atributos e também vamos entregar os correios e os getos de pagamento então vamos lá configurações do e-commerce galera seguinte a gente vem aqui no nosso painel do WordPress painel e aqui ó eu vou vir em o e-commerce vou vir em configurações e aí a gente precisa adicionar o endereço da nossa loja então já peguei um endereço de teste aqui para essa aula vou colar endereço linha 1 a cidade que eu estou é São Paulo eu coloco a sua cidade certinho o país Brasil-São Paulo então Brasil-São Paulo o CEP é esse CEP aqui ó cola lembrando se você fala eu só vou vender online mesmo assim tem que preencher o endereço sim porque o plugin dos correios para ele poder fazer o cálculo de frete ele precisa do endereço do remetente e o endereço do destinatário se você não colocar aqui ele não vai ter nenhum endereço de base para poder fazer o cálculo do frete corretamente então precisa preencher nem que seja o endereço da sua casa ou o endereço sei lá da agência dos correios você tem que preencher aqui certinho ok locais de venda eu vou vender para todos os países não a não ser que você queira vender ah vou vender para todo o país aí você tem que ver como você envia para eles tá eu vou vender somente para um país específico qual país no caso o Brasil ah Fábio eu estou em Portugal aí você coloca Portugal aqui ah eu estou em Moçambique ou qualquer outro país aí você vai colocando da maneira que você achar melhor tá bom locais de entrega enviar para todas as localidades que você vende certinho pode manter aqui tá localização padrão ok ativar cupons pode manter ativo você fala eu quero criar um cupon de desconto você vem aqui ó cupons essa opção nunca recomendo deixar marcado por quê ah vamos supor que o cara tem um corte de 10 cupons aí da sua loja virtual ele vai conseguir aplicar um por um e vai vai pagar quase de graça então você só marca essa primeira opção tá bom a moeda da minha loja é o real é o brasileiro vou cair só alterações ok vamos ver que agora em produtos produtos aqui galera a página da loja ela já vem setada automática então não precisa mexer tá quando a pessoa adicionar o botão comprar você quer redirecionar ele pro carrinho ou quer manter na loja se sim você quer redirecionar pro carrinho você marca a sua opção se não você deixa desmarcado aqui a unidade de peso eu sempre utilizo quilos mesmo ah você trabalha com um produto super leve então você pode mudar pra grama aqui pode manter assim mesmo só alterações aqui entrega eu vou mostrar depois como a gente faz entregando os correios e pagar antes também vamos ver aqui em contas e privacidade e aqui tem algumas configurações importantes por exemplo permitir que seus clientes efetuem pedindo de ser uma conta pode manter permitir que seus clientes façam um login sim permitir que seus clientes criam uma conta sim aqui também esse daqui ao criar uma conta gerar automaticamente nome de usuário não nem nome de usuário e nem senha porque senão a pessoa vai esquecer deixa ela definir o nome de usuário dela e a senha marco essas opções eu vou descer aqui e colocar salvar alterações ok as primeiras configurações do e-commerce a gente acabou de fazer vamos continuar agora e seguinte cria os atributos e depois a gente vai entregar os correios e os getters de pagamento mas agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre atributos ok a gente vai ter atributo de cor e tamanho para essa aula porém você pode ter atributos sei lá de gigas por exemplo se você estiver vendo no celular 64 gigas 128 enfim como que a gente cadastra isso é bem simples vou ver aqui em produtos atributos o primeiro atributo que a gente vai ter vai ser de cor então azul vermelho branco enfim eu venho aqui edito cor isso aqui não precisa marcar o tipo é color adicionar atributo ok e o próximo vai ser tamanho o tipo ele vai ser button adicionar atributo e agora dentro desse atributo a gente vai colocar termos o que significa esses termos por exemplo cor vai ser azul verde rosa por exemplo esses seriam os termos tá eu já separei aqui pra ficar mais fácil então o primeiro vai ser azul então eu digito aqui azul aqui em color eu seleciono e coloco o azul e você pode selecionar o azul mais bonitinho se você quiser enfim adicionar nova cor e assim sucessivamente então vermelho isso aqui é vermelho cor selecione e coloco vermelho adicionar nova cor o próximo vai ser branco então branco color vou colocar o branco porque dessa forma que a gente cadastra os produtos a gente consegue puxar todos esses atributos tá galera cinza então cinza a isag não precisa preencher ele já preenche automático pra gente o cinza eu vou pegar mais ou menos aqui adicionar nova cor o próximo é o preto e depois roda então preto seleciono o preto puro lembrando que o preto ele é a ausência de todas as coisas você pode ver aqui na hashtag dele é 0000 e já o branco ele é a adição de todas as cores você pode ver que o código dele é FFF se você quiser aprender mais sobre esse tipo de coisa relacionada a design lá no curso eu ensino passo a passo tudo sobre design pra vocês beleza o link vai estar na descrição continuando galera ó a última cor vai ser o rosa então rosa seleciono e aqui eu vou pegar um rosa mais ou menos assim ó vou passar pra cá tá beleza adicionar nova cor ok os termos da cor foi ajustado porém vamos botar aqui a tributos vamos adicionar agora os tamanhos P M e G então tamanho configurar termos e vou adicionar aqui o P o M e o G ah se falar ah meu produto ele tem outro tipo de atributo de configuração pode adicionar aqui que não tem problema tá bom ah é um celular você coloca que giga memória processador esse tipo de coisa você consegue ajustando tá galera perfeito então a gente já colocou vamos agora cadastrar os produtos finalmente vamos lá a gente tem aqui no e-commerce basicamente dois tipos de produtos tá tem produtos simples e produtos variáveis que a gente vai utilizar nessa aula eu vou te mostrar como você configura os dois se eu vir aqui em produtos todos os produtos vocês vão ver que tem produtos aqui ó que são que vem no template tá automático você fala Rafael eu não quero esses produtos o que a gente pode fazer vem aqui ó vou ver pra deixar ele pronto a gente exclui tudo e agora a gente adiciona os produtos novos que a gente quer pra adicionar se vem aqui adicionar novo ou aqui adicionar novo tanto faz tá beleza eu vou adicionar um produto simples e depois um produto variável pra vocês aprenderem como que funciona então vou vir aqui ó deixa eu vir na categoria masculina mesmo vou pegar esse primeiro produto aqui ó que é um produto simples e eu vou mostrar na prática pra ficar mais fácil pra vocês entenderem tá então aqui vai ser a descrição do produto aqui é o título do produto aqui é a descrição dele em que você pode colocar a descrição dele bonitinho aqui você pode selecionar ó ah quero aqui negrito com uma lista de bullet points aqui você pode adicionar imagens também por exemplo ah tô vendendo um short uma camiseta adicionar informações da costura fica bem legal vem aqui adicionar e você adiciona deixa eu vir aqui colocar uma breve descrição então posso pegar por exemplo um texto menor tá pra breve descrição você vem aqui cola também aqui ó produto simples grupo de produto produto externo produto variável o que a gente vai utilizar vai ser produto simples e produto variável tá bom então produto simples ah vamos supor que esse short custe 97 reais ah ele tem promoção você pode colocar aqui ó lá no produto ele vai mostrar aqui inventário é onde a gente vai gerenciar nosso estoque então por exemplo a gente tem que o SKU que é basicamente um código do produto então por exemplo ah eu tenho uma hora de virtual com vários produtos você não vai ficar procurando lá no estoque o nome do produto você procura pelo SKU ok é um códigozinho afinal eu fiquei com dúvida você passa o mouse aqui em cima que ele mostra o que é tá gerenciar estoque ah vamos supor que eu tenho um desse produto no estoque 30 ok ah esse produto ele só pode ser comprado por um um por pedido ah vamos supor que é um produto pesado então vale sentido a gente marcar como é short a pessoa pode comprar 2, 5, 10 quanto que ela quiser então eu não marco essa opção aqui a entrega galera seleciona certinho aqui o peso tá bom e as dimensões porém é porque se você não colocar certinho aqui o plugin escorrer você não vai conseguir calcular o frete tá então peso 450 gramas somente um exemplo tá as dimensões 20, 20, 20 lembrando que é o peso da caixa com o produto e aqui é as dimensões da caixa com o produto também produtos relacionados como eu não tenho nenhum produto cadastrado então eu não consigo puxar agora mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como que a gente faz perfeito o lado esquerdo já tá tudo certinho agora vamos pro lado direito qual a categoria desse produto? masculino você pode adicionar algumas tags caso você queira a imagem dele seleciona aqui ó vem arrasta as imagens pra cá e seleciona a primeira imagem que eu quero deixa eu ver qual vai ficar melhor vamos ver vou pegar essa imagem aqui mesmo definir a imagem do produto esse post-seriense a gente pode minimizar esse aqui que a gente não vai utilizar e galeria de imagens com mais é imagem de subproduto ó eu seleciono aqui seleciono segura o shift tá o seu teclado pra poder selecionar os dois adicionar na galeria beleza e vou cair em publicar ok? esse é o produto simples ele é tranquilo de configurar vamos agora configurar o produto variável que ele pode ter variação de cor variação de tamanho ok? variação de preço então aqui ó adicionar novo ok? um produto variável por exemplo ah da camiseta M branca eu tenho tanto estoque da camiseta preta P eu tenho tanto estoque então você não marca essa opção aqui tá? aqui entrega você pode setar o valor padrão para todos mas depois você pode setar manualmente então por exemplo ah camiseta P pesa 400 gramas já a camiseta G pesa 450 por exemplo você vai conseguir alterar produtos relacionados a gente ia cadastrar o produto qual que é o nome dele mesmo? bermuda aqui a gente consegue linkar ó com o produto então se a gente tá aqui bermuda ele já puxa o produto que eu tenho cadastrado ok? atributos agora aqui que vai acontecer a mágica eu vou vir aqui ó e vou selecionar atributos de cor vou cá adicionar ok aqui em valores eu vou colocar os valores que eu quero por exemplo nessa camiseta eu tenho a cor preta cinza e branca então eu vou colocar aqui ó branco cinza e preto e aqui eu marco que é usado para variações vou cá em salvar atributos ok e o próximo que eu vou pegar vai ser tamanho o cá adicionar também usado para variações aqui o cá g m e p ok salvar atributos agora é o seguinte eu venho aqui em variações aqui em variação eu clico criar variações para todos os atributos ou seja eu vou pegar o preto com p o branco com m enfim eu clico aqui ó e aqui do ok e ele vai criar todas as variações possíveis aqui para mim beleza então a gente já tem aqui ó branco g branco p e assim sucessivamente então se eu clicar aqui na setinha a camiseta da cor branca g eu vejo em gerenciar estoque eu tenho somente 10 dela em estoque ah o preço dela está 97 reais e aqui eu seleciono aqui a imagem dela então posso arrastar todas para cá para você ver tá e aí eu vou selecionar a camiseta branca beleza já carregou aqui para mim seleciono a camiseta branca ok o peso dela eu posso configurar o peso aqui de cada uma então vamos supor que a branca seja 500 as dimensões também perfeito então minimizo aqui ó cadê minimizo e vou fazer um por um ah vamos supor que agora é o tamanho m eu tenho bastante estoque tenho 50 tá vendo dessa forma isso que é um produto variável tá galera tem várias variações ó aqui vai ser essa imagem ah vamos supor que esse tamanho m está em promoção de 97 está por 67 tá vendo eu consigo em cada uma das variações colocar coisas específicas para cada uma delas o peso vou colocar o mesmo também e vamos para o próximo para a sala não ficar tão longa assim minimiza aqui ó beleza aqui ó branco e p então seleciona mais uma vez coloco aqui o tamanho certinho ó quantidade imagem quantidade peso e dimensões minimiza agora o cinza então aqui vai ser uma imagem diferente então seleciona o cinza vamos supor que esse cinza aqui é o cinza G eu tenho 80 estoques ele está funcionando 87 também e o peso é o mesmo se o peso fosse diferente você poderia alterar de acordo com a variação tá bom depois na hora do cálculo do frete ele já puxa automático para calcular certinho e assim sucessivamente tá galera então vou fazer um pouco mais rápido porque o processo é o mesmo a gente vem aqui ó coloca o estoque coloca o preço as dimensões e o peso tá bom é dessa forma que a gente vai cadastrando os produtos variáveis ó o P mesma coisa eu não vou passar o vídeo não porque caso você tenha alguma dúvida você vai olhando aqui e vai praticando junto comigo tá R$ 97 inclusive se você estiver curtindo esse vídeo é o seguinte já esmagro dando like escreve no canal também comenta aí embaixo se está achando porque dá um trabalhinho gravar essas aulas aqui mas vale super a pena vamos lá preto coloca aqui ó show gerenciar estoque mesma coisa ó tamanho preço R$ 97 peso dos 500 gramas lembra que eu estou chutando o peso aqui tá galera pode ser menos mais somente pra é pra essa aula aqui de forma didática tá bom preto seleciona gerenciar estoque vamos supor que o preto M tem promoção tá por 47 reais coloquei as dimensões certinho e agora chegamos no último então vamos lá que é o preto P então seleciona mais uma vez qualquer imagem gerenciar estoque inclusive pra cada uma das variações você pode ter SKU diferente também tá ó peso 500 gramas perfeito salvar alterações não se esqueça de clicar nesse botão salvar alterações pronto ele salvou todas as variações de acordo com cada uma com o peso de cada uma com o valor de cada uma ok com o estoque de cada uma vou voltar aqui ó a categoria masculino a imagem do produto eu posso pegar uma imagem qualquer por exemplo essa definir imagem e na galeria eu posso pegar todas as imagens então seleciono tudo adicionar na galeria e vou clicar em publicar pronto o produto foi adicionado você pode clicar aqui nesse link e ele vai abrir aqui o produto pra gente ó então a gente tá aparecendo aqui ó cor ó cinza, preto ele mostra certinho ó a quantidade que tem estoque por exemplo o branco tem promoção ó conforme a gente cadastrou o cinza tá 97 reais enfim puxou tudo certinho aqui pra gente beleza ó a descrição maior a breve descrição e aqui o produto que a gente linkou ok e aí você vai fazer isso com todos os produtos que você quiser beleza galera vem aqui adicionar novo e aí você cadastra ou com um produto simples ou com um produto variável ok acabei de criar seus produtos aqui na loja tá galera e pra facilitar e criar mais rápido os produtos eu instalei um plugin chamado duplicate e ele aparece essa opção aqui eu duplico aqui eu clico aqui e duplico o produto e eu só altero o título e outras informações se quiser instalar esse plugin você vem aqui em plugins adicionar novo ele vai facilitar aí pra você criar seus produtos mais rápido tá então só a gente tem aqui o duplicate se aguarda carregar e é esse plugin aqui ó esse aqui ó duplicar página você clica instalar ativa e ele vai mostrar a opção de duplicar ok mas continuando já te mostrei como você cadastra os produtos simples e variável agora vamos editar as páginas do e-commerce beleza então vem aqui ó visitar o site vamos ver se tá tudo certinho e depois a gente edita se eu vier aqui na parte da loja ele tem que mostrar todos os produtos eu quero aceito 8 então ó produtos tá mostrando certinho agora você vê aqui na página masculino você tem que mostrar 4 porque eu só quero aceito 4 produtos masculinos tá vendo ó feminino também vamos ver como tá pronto tá funcionando certinho aqui a gente tem a página sobre contato e aqui a gente tem a página minha conta e carrinho então se eu quero comprar nesse daqui quer ir ver carrinho ele vem pra essa página e eu tenho a parte também minha conta que é mostrar as informações aí da conta do cliente tá pedidos e outras informações como que a gente faz pra editar essas páginas aqui do e-commerce por exemplo a página de loja como que eu edito isso eu posso ir aqui em personalizar ok e vejo que a gente tem a linha chamada do e-commerce ó eu clico aqui e aqui a gente tem produto catálogo que é basicamente a página da loja e essas outras páginas aqui também ó masculino e feminino então eu caso primeiramente sobre ela ele já vai carregar a página da loja pra mim automático e aqui eu posso alterar tá galera ó ah o archive layout eu quero alterar pra esse daqui ó você vai ver que ele vai ajustar vai ficar um pouquinho diferente ó o título veio pra cá mas eu vou voltar ao padrão mesmo que eu acho que vai levar mas aí você tem uma série de opções aqui ó que você pode ir alterando ah quero o título à direita centralizado quero mexer aqui no container ok tem várias opções você pode vir aqui ajustando inclusive a quantidade de produtos por linha ah eu quero 3 4 você consegue ajustar também mas vamos ver aqui em design e aqui eu consigo alterar também esse fundo ó caso eu queira tá então archive título background eu consigo mexer então vamos colocar o nosso roxo então aqui o nosso roxo vou vir aqui ó na hexadecimal venho aqui e coloco e na descrição o título eu venho aqui e coloco o branco pronto bright cups mesma coisa branco pronto ok vou querer publicar essa seria a página da loja como a gente configuraria se quiser aprender mais como a gente edita essa página eu vou deixar aulas extras aí nos cards pra vocês beleza eu volto aqui ó eu tenho agora single product page layout que é a página individual do produto então a gente clica em qualquer produto aqui mesmo ó clico sobre esse daqui e aqui a gente consegue mexer nessa página individual do produto ah por exemplo eu quero colocar isso daqui aí você clica aqui ó você vai ver que ele vai dar uma mexida e eu vou ajustando todo o layout viu ele veio pra cá ó categoria feminina ah não eu quero bread cups do jeito que tava você clica aqui ó e ele vai voltar os bread cups que é dessa forma e você vai ajustando da maneira que vocês quiserem tá galera ah o produto layout eu quero colocar uma barra lateral aqui ó você vem aqui e seleciona essa opção aí ele vai ver uma barrinha lateral você poderia colocar se ela algum tipo de filtro enfim vou voltar pro padrão aqui também que eu acho melhor ok uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês veja que a gente tem isso daqui ó satisfação tal 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 como que a gente faz pra alterar esses textos que tá aqui veja que tem as opções ó price ó price e sei lá frete grátis e aí ele vai alterar aqui pra gente ó vamos guardar e carregar ó preço do lado frete grátis tá vendo aqui except essa informação então não tem como alterar add to cart eu posso aumentar o tamanho do botão extras que é isso daqui ó então é por exemplo sei lá frete grátis e ele vai alterar aqui pra mim ó frete grátis esse outro por exemplo deixa eu colocar aqui ó pagamento seguro aí você vai ver conforme eu vou alterando aqui ele vai alterar aqui nesses nesses bug points pra gente ó pagamento seguro tal 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 satisfação garantida e sei lá garantia de 30 dias e aí você vai colocando da maneira que você quiser ok lembrando que fora isso tem uma ó a parte de pagamentos também ó essa parte aqui ó pagamento seguro e aqui você pode marcar que tipo de cartão você aceita ele tem aqui várias opções ok e dessa forma que a gente altera aqui a parte de produto vou voltar aqui a gente pode ah imagem de produto eu quero imagem mais quadrada eu quero uma imagem mais diferenciada aqui você consegue alterar beleza voltando aqui a parte de finalizar compra que é a parte de checkout e aí galera você pode pegar o nome da empresa da pessoa eu vou clicar oculto porque eu não quero captar esse tipo de dado é endereço 2 também não quero coloco oculto e o telefone posso marcar obrigatório mesmo que eu acho que fica legal vou querer publicar ok perfeito então a gente já te mostrei como você edita as páginas padrão do e-commerce agora vamos fazer a integração dos correios e aí eu vou te mostrar duas formas com o plugin direto dos correios e com o plugin da Freenet e qual é a diferença de cada um deles o plugin dos correios você vai configurar o normal frete tanto o pag quanto o sedex porém através do plugin do Freenet além de você configurar os correios você consegue baratirar o frete e deixar ele bem bem mais barato na sua loja virtual além disso com o plugin do Freenet você tem várias transportadoras que você pode integrar ok esse aqui dos correios é só correios mesmo aqui no Freenet não você tem várias opções tem os correios tem jade log e várias outras transportadoras ok mas eu vou te mostrar as duas opções aí e aí você escolhe então vamos lá eu vou aqui no X vamos ver aqui no painel do Express vamos em plugins então plugins adicionar novo e vou vir aqui digitar correios vamos agora carregar ok é esse plugin que a gente vai utilizar então instalar agora e vou canetivar e para configurar ele é super simples tá galera a gente vem aqui em Commerce configurações e aí ó eu venho aqui em Entrega ok e aqui a gente pode adicionar uma área de entrega por exemplo vou vender para todo o Brasil então o nome da área seria Brasil as regiões da área eu posso colocar Brasil também pegando todo o nosso país e aqui eu poderia colocar por exemplo Sedex adicionamento de entrega e depois o PAC que é o padrão que a gente utiliza nos correios aqui você colocar em Sedex editar tem outras opções para a gente poder trabalhar melhor esse frete como por exemplo o CEP de origem e esse CEP ele puxa automaticamente na hora que você cadar ação em geral aqui confere se está certinho aqui você pode exibir a estimativa de entrega para o cliente ah meu produto é um produto personalizável aqui você coloca esses dias adicionais para você poder personalizar esse produto feito tudo isso o que são alterações e a gente faz a mesma coisa com o PAC então eu volto aqui em Brasil venho aqui em PAC editar faço a mesma coisa eu verifico se está certinho o CEP de origem posso colocar estimativa de entrega enfim invocar essas alterações beleza isso aqui já está funcionando ah eu quero adicionar uma área de entrega agora para São Paulo então eu venho aqui novamente em área de entrega adicionar área de entrega e vou adicionar agora São Paulo então por exemplo São Paulo aqui em regiões da entrega eu seleciono aqui o estado de São Paulo e vamos supor que além do CDX e do PAC então CDX e PAC eu já vou adicionar aqui para São Paulo eu quero ter por exemplo uma opção de oferecer para a pessoa um motoboy ou sei lá uma taxa fixa de 30 reais para toda a cidade de São Paulo então taxa fixa o que eu quero adicionar e aqui eu quero editar e sei lá para toda São Paulo um frete de 30 reais lembrando lá que essa taxa fixa aqui fixa é bem interessante para uma cidade pequena por exemplo e você consegue colocar um motoboy 15 reais 20 reais ok e aí como você poderia fazer para pegar uma cidade sem seu estado aqui só mostra os estados do Brasil como que eu poderia pegar uma cidade você teria que pegar o CEP dessa cidade e aí o que você faz você digita no Google faixa de CEP da cidade X ou da cidade Y e aí você vai pegar a faixa de CEP certinho então você pega um CEP que é o inicial até o final você cola aqui e aí você vai pegar essa cidade certinha toda a cidade ok e aí você conseguiria colocar o frete para cada uma das opções perfeito então você dá a XPA tudo certinho vou voltar aqui em área de entrega e aí tem uma coisa que muita gente dá problema no e-commerce que é o seguinte veja o que está aparecendo no Brasil e que São Paulo porém está errado tem que ser da cidade mais específica ou seja do menor para o maior então eu tenho que arrastar São Paulo aqui para cima para funcionar certinho beleza agora assim está certo então São Paulo está dentro de Brasil e assim sucessivamente ah eu tenho uma cidade dentro de São Paulo que eu vou pegar aqui sei lá Praia Grande Criciúmo e eu colocaria aqui em cima tá bom então vamos ver se aqui está funcionando esse frete vou vir e visitar o site e aqui já tem esse produto no carrinho o K&V carrinho caiu aqui para a gente eu vou vir aqui então entrega para São Paulo vou pegar o endereço aqui do Itaibibi mesmo de São Paulo só para a gente ver se vai aparecer certinho ó apareceu o Sedex o PAC e a taxa fixa de R$30 ok agora vamos configurar o Proibio Freenet tá galera vocês vão ver que esse frete vai ficar até mais barato primeira coisa você vai acessar o site do Freenet então e acessar o site deles você vai ter várias informações de como funciona o frete aqui mas por exemplo se a gente vem aqui em empresas esse tem o plano gratuito que é o básico que dá para a gente utilizar que já vem os correios o GED Log ok já tem desconto no frete vai ficar super mais barato utilizando esse plano aqui aí você vai falar eu quero entregar outros tipos de transportadora aí você utiliza um plano pago ok mas eu vou te mostrar como você configura primeira coisa você quer começar agora faz o seu cadastro depois disso você vai vir para esse painel administrativo o GED Log já vem integrado no plano gratuito o que você faz para ativar ele clica nesse botão aqui e você ativa o status coloca aqui o escreve GED Log e pega aí o endereço mais próximo da sua casa onde você vai postar as encomendas por exemplo clica em salvar e pronto e aí se a gente vai aqui em transportadoras eu já tenho aqui os correios o CEDEX o PAC o GED Log aí você fala Rafael eu quero outras transportadoras você vem aqui o que é o upgrade e você tem todas essas transportadoras que você pode utilizar olha o tanto tem muita coisa aí você fala Rafael meu cliente está precisando de um outro transportador específico provavelmente vai ter aqui ok mas continuando como que a gente faz agora para poder configurar vou voltar aqui para o painel do WordPress vamos aqui em painel vou lá em plugins então plugins e o seguinte eu só vou desativar o plugin dos correios para não dar nenhum tipo de interferência então aqui cadê correios mas aí você escolhe qual que você quer utilizar vou te mostrar aqui o Freenet também mas ah eu quero utilizar os correios você utiliza ah eu quero o FET mais barato com o Freenet você utiliza também aqui a gente digita Freenet beleza esse plugin aqui instalar agora e ativar e é bem simples de configurar ele isso aqui tem que prestar atenção para não dar nenhum tipo de problema ok basicamente a gente vai voltar aqui no Commerce vai vir em configurações vai vir aqui em entrega esses vão vão ver que o seguinte aqui só está aparecendo a nossa taxa fixa porém o Sedex e o Pax sumiu por que? porque a gente desativou o plugin dos correios mas vamos refazer isso daqui agora editar vamos refazer com o plugin do Freenet então eu venho aqui adicionar método de entrega e vejo que apareceu a opção Freenet então adicionamento de entrega vou cá editar e é o seguinte galera aqui você vai colocar o CEP de origem ele não puxa automático deveria puxar deixa eu só abrir aqui para pegar esse CEP de origem então copio volto aqui e colo ok e aí ele pede o seguinte o usuário a senha e o toco você fala Rafael como é que eu pego essas informações é bem simples você vem aqui vem na sua conta dados cadastrais e eu recomendo você confirmar a sua senha seu CPF certinho aqui tá mas aí para a gente pegar aquelas informações é aqui ó chave de acesso a chave é um caso o nosso usuário a senha aqui é só seguir na ordem tá não tem problema e o token a gente cola aqui feito isso vou clicar em salvar alterações e pronto o plugin do Freenet está integrado porém esse está integrado para São Paulo eu vou fazer a mesma coisa para o Brasil então área de entrega ok Brasil editar e faço a mesma coisa então adicionamento de entrega Freenet adicionamento de entrega e vou fazer essa mesma integração então clicar em editar cola aqui no nosso CEP de origem então deixa eu pegar copiar volta aqui cola ok usuário senha e token então usuário cadê senha cola e token ok vou castar alterações e vamos testar para ver se o frete ficou mais barato mais caro enfim para vocês verem como funciona lembrando que o plugin do Freenet ele tem o cálculo de frete na página de produto então se eu vim aqui e visitar site se eu acionar esse produto aqui de exemplo para vocês verem ó você vai ter o cálculo de frete aqui ó tá bom mas vamos vir aqui no nosso carrinho ver carrinho ok eu vou pegar o mesmo o mesmo CEP da primeira vez que a gente fez ele tinha dado esses valores para a gente não na verdade acho que foi sei lá nem lembro o valor mas você pode voltar o vídeo você pode ver que aqui o frete ficou mais barato se não me engano o CEDESTE tinha dado sei lá uns 20 reais o plugin do Freenet fica mais barato o frete beleza galera então você tem essas duas opções ou faz com o plugin dos Correios ou com o plugin do Freenet a vantagem é que o frete aqui fica mais barato você tem mais opções de transportadora ok mas vamos continuar para a gente poder finalizar o quanto antes vamos lá agora configurar o Gator de pagamento então a gente vai ter o PagSeguro e o Pix então eu volto aqui painel 2 de frase vou vir em plugins adicionar novo o primeiro plugin que a gente vai instalar vai ser o PagSeguro ok o legal do PagSeguro é que a gente vai aceitar boleto e cartão tudo em um plugin só então PagSeguro vou clicar em instalar agora e vou clicar em ativar perfeito já carregou aqui para a gente vou vir em configurações e vamos integrar agora aí o nosso PagSeguro lembrando se você tem uma conta do PagSeguro para poder fazer isso aqui tá galera se não tivesse você criar lá rapidinho bem tranquilo aqui o método de integração redirecionamento é o seguinte quando a pessoa clicar para fazer a compra ele vai redirecionar o PagSeguro para comprar ou então checar o transparente que ela paga dentro do seu site eu prefiro assim e aqui ele pede o e-mail e o token então eu vou clicar nesse botão aqui ele vem para essa tela eu vou fazer o login e eu vou clicar nesse botão gerar token gerar novo token você copia isso daqui volta aqui nessa parte cola e você digita aqui seu e-mail ok aqui tem algumas opções cartão de crédito ok transferência bancária vou desativar o banheiro o banco pode manter feito tudo isso cai em salvar alterações perfeito o PagSeguro já foi instalado já está configurado porém você vê que ele deu esse aviso aqui então já vamos instalar esse plugin também basicamente esse plugin ele faz o PagSeguro funcionar corretamente eu cliquei sobre ele vou cá ativar plugin e pronto o plugin do PagSeguro está totalmente configurado vamos agora vir aqui adicionar novo e colocar também o método de pagamento Pix porque a gente não precisa pagar taxa para nenhum tipo de getter de pagamento ok já caiu na nossa conta então Pix instalar agora e vou cá em ativar ok perfeito e agora para a gente poder configurar o Pix é bem simples a gente vem aqui em e-commerce configurações e vamos lá em pagamentos ó pagamentos clico aqui vejo que apareceu o Pix então vou cá em gerenciar e aí ó você marca essa opção de habilitar o Pix e aqui a chave Pix você coloca a sua chave deixa eu editar um e-mail por exemplo lembrando que a chave Pix pode ser CPF e-mail enfim dependendo do que você configurar lá no seu banco ok aqui está meu nome Rafael Mota a cidade que eu moro em São Paulo ok aqui você quer enviar o QR Code e o código de Pix no e-mail do usuário eu recomendo você marcar como é uma aula de teste eu vou deixar desmarcado beleza salvar alterações ok vamos testar para ver se isso aqui está funcionando então aqui vista a loja vista a site ok eu já tenho um carrinho deixa eu aproveitar está aqui ver carrinho deixa eu selecionar aqui por exemplo Sedex ok já colocou automático para a gente eu vou cair em concluir e compra beleza e aqui eu vou editar alguns dados perfeito já preenchi inclusive se quiser aprender como que altera essa página de checkout aqui no canal já tem aula de como você pode fazer isso aqui beleza eu vou chamar o car aí para vocês tanto a página de checkout a página individual do produto a página de loja enfim eu mostro com mais detalhes aí em alguns vídeos do canal beleza galera mas continuando aqui a questão da nossa loja virtual com o commerce e o wordpress vamos lá já preenchi todos os dados aqui posso selecionar o pix ou o parque seguro ó ele já tem o seu ativo bancário cartão de crédito ele que está funcionando tá se a pessoa pagar isso aqui já vai o dinheiro lá na sua conta do parque seguro mas vamos simular para o pix que é mais rápido então seleciona o pix vou cartilizar a compra e pronto aqui ó já veio para o checkout obrigado se o pedido for recebido e aqui o usuário escaneia esse QR Code eu copia esse código e ele faz aí o pagamento e vai cair direto na sua conta beleza aqui tem todas as informações e aí depois que a pessoa fizer o pedido ele vai poder comprar o pedido por onde por aqui ó conta minha conta óbvio que vai ter que estar logado aí no site mas aqui ó em pedidos vai mostrar o status do pedido dele ó no caso tá aguardando o pagamento depois que ficar pago esse aqui vai ser alterado vou até mostrar para vocês ó aqui o painel do WordPress ó aqui vem os pedidos ó então o commerce pedidos esse pedido que a gente acabou de fazer aqui de teste já por isso aqui ó Rafael Mota 4 segundos atrás tá aguardando se eu clicar aqui mudar esse status para sei lá pago por exemplo então esse status vai ficar sei lá concluído para atualizar inclusive eu poderia colocar aqui o código de raciê para que a gente poder olhar tá bom vou voltar aqui só para vocês verem lá para o cliente já vai mostrar que o pedido foi concluído deixa eu vir aqui conta minha conta ó tudo de forma automática pedidos aqui o status vai ser alterado concluído ok então basicamente o nosso passo 4 passo 4 foi concluído vamos agora finalizar a criação aí da nossa loja virtual completa tá na hora galera se está curtindo esse conteúdo esmalhe dando um like aí se inscreve no canal comenta aí embaixo também o que você está achando dessa aula ok mas continuando aqui ó vamos agora para o passo 5 a gente vai transformar a nossa loja virtual em aplicativo para celular e aí uma coisa bem importante tá claro vamos supor que você cobrou 3 mil reais para criar toda essa loja virtual que eu acabei de te ensinar aí para transformar ela em aplicativo você pode cobrar ainda mais ok ou seja você consegue colocar mais dinheiro na sua bolsa e o legal é o seguinte para a gente transformar em aplicativo a gente vai levar aí uns 10 minutinhos é bem rápido ok então vamos agora transformar a nossa loja virtual em aplicativo e aí a gente vai utilizar esse sitezinho aqui para fazer isso que é o app mais site vamos lá eu vou te mostrar passo a passo como configura primeiro se você se você se você sabe que é o app mais site você vem aqui em price ele tem alguns planos beleza tem um plano de teste que é o preview que a gente vai conseguir criar aplicativo vocês vão ver como que funciona ok com esse plano aqui porém com ele você não consegue fazer o download do aplicativo e nem colocar nas lojas aí de aplicativo beleza mas a gente vai conseguir testar que é o que eu vou mostrar na sala para vocês e aí se tem os outros planos você fala eu quero eu criei o aplicativo aqui achei legal eu quero que eu caia no ar como que eu faço e aí você vai ter que utilizar ou esse plano ou esse lembrando que esse aqui é somente para o Android esse aqui você tem a plataforma iOS e Android também ok mas vamos lá eu vou mostrar o plano gratuito aqui de vocês você vai ver que é super legal e você vai querer contratar esses planos aqui também mas vamos lá é a primeira coisa você acessou o site galera você vem aqui ó clica nesse botão e faz aí a sua conta beleza eu já tenho uma conta então eu vou ver aqui em login ok ele já tem mostra aqui nos aplicativos eu vou vir aqui criar novo aplicativo ok no seu ele já vem para essa tela automaticamente o meu foi para a tela anterior porque eu já tinha alguns aplicativos aqui criados aqui ele pega o nome do site então você vem aqui no seu site com o pessoal URL desse jeito aqui tá sem barra certinho cola a plataforma que a gente está utilizando o WordPress e aqui ele pergunta o seu site é o que? aí você coloca e-commerce que é uma ordem virtual aqui é o ninja store aula e fica nesse botão build app ok ele vem para essa tela ele vem para essa tela e a primeira coisa ele pede para a gente criar o ícone de como vai ficar o aplicativo dentro do celular tá vendo? ele mostra tanto no Android quanto no iOS aí você pode criar o ícone por aqui ajustando as cores ou então você vem aqui upload e sobe o ícone por aqui consegui selecionar uma imagem aqui já mais ou menos assim dá um prop perfeito já carregou vou cair em net e a gente vai continuar a criação do nosso aplicativo ok aqui é a tela a tela de carregamento basicamente eu vou pegar o nosso rostinho copiar aqui ele vem aqui cola cola assim vou deixar dessa forma você fala eu quero colocar uma imagem de fundo você vem aqui e sobe a imagem por aqui tá bom eu quero colocar meu logotipo aqui vem aqui upload mas eu vou deixar assim mesmo vou vir em next aqui é a área de login né onde você precisa fazer login fazer cadastro mesma coisa eu vou alterar o backproject vou colocar essa corzinha aqui vou deixar somente in store por exemplo e olha que top galera o sistema já vem pronto pra gente poder trabalhar vou vir aqui em next nessa parte eu só vou alterar tanto a cor de cabeçalho quanto de rodapé também vem em next novamente e aqui ó home screen aqui ele mostra como que ficaria a home do aplicativo ó como que tá ficando primeira coisa que eu vou fazer esse main banner esse daqui eu gosto de tirar tá eu não curto muito ele não e aqui ele vai puxar as categorias da sua loja virtual automaticamente você fala Rafael eu quero configurar isso você vem aqui em séries e aqui tem as opções ó ah eu quero mostrar a imagem não quero mostrar quero duas colunas três colunas enfim tem várias opções ah os produtos que estão à venda você vem aqui ó é produtos tá vendo você consegue traduzir por exemplo aqui ó esse aqui produtos vistos recentemente achei que ficou muito grandão acho assim e aqui produtos em destaque você consegue traduzindo tá galera aqui a parte de cart com a carrinho aqui novos produtos novos produtos beleza e dessa forma que tá ficando o nosso aplicativo ó ok muito top muito top o Kinect e agora a gente vai precisar fazer essa integração com o e-commerce como que a gente faz ele é um pouquinho diferente mas não é difícil de fazer não tá bom se você clicar aqui ele vai te redirecionar automaticamente pra tela que precisa fazer isso você clica aqui ó ele vai te redirecionar no site ó vai carregar aqui automaticamente pra mim ele vai me levar pra essa tela você fala Rafael como que eu posso chegar nessa tela se você ir clicando por aqui bem simples ó vem o e-commerce configurações avançado e vem aqui API aí você vem aqui ó criar uma nova chave de API tá bom ok aqui ele pede uma descrição app mais site por exemplo usuário posso manter eu e permissões você coloca ler e escrever senão ele não vai funcionar corretamente tá vem aqui ó gerar uma chave de API ok e aí você copia isso daqui ó customise aqui que é a nossa chave e esse outro e esse outro customise secret cola aqui e eu vou cair esse botão submit perfeito já geramos API e conectamos porém falta instalar o plugin então eu venho aqui download do plugin vai carregar aqui pra mim cair em download pronto eu volto aqui no site vem em plugin adicionar novo e eu vou cair em enviar plugin então vem aqui ó instalar agora ativo o plugin e pronto aqui no WordPress eu não vou precisar fazer mais nada ele já tá integrado tudo beleza o que a gente vai fazer volta lá no site e vem aqui verificar pra ver se essa conexão foi feita corretamente eu fiquei em verificar e já me redirecionou pra essa tela ou seja tudo funcionando tá bom e aqui você vai conseguir ter uma pré-visualização de como ficou o aplicativo olha que legal ele vai carregar aqui pra mim vamos ver fica aqui em Skype pra pular essa parte olha dessa forma que vai ficar o nosso aplicativo vou guardar a carregar ó aqui mostra as categorias de produto da minha loja virtual aqui mostra os produtos da venda enfim isso daqui quando a pessoa instalar o aplicativo ele vai conseguir ver todos os produtos vai conseguir comprar beleza você consegue ver aqui tudo no iOS várias formas de você poder visualizar e aqui galera você pode clicar nesse botão fazer o teste ó da demonstração e aí você pode baixar o aplicativo app mais site pra testar ok por isso Rafael eu quero publicar isso o que você vai fazer você vai vir aqui em download do aplicativo e aí você tem que fazer o download ou pro Android ou pro iOS devendo dar loja de aplicativo que você quer publicar ou os dois lembrando que pra fazer o download você precisa do plano Pro eu vou deixar o link na descrição pra vocês caso você queira adquirir e colocar esse aplicativo online beleza e como que você faria pra fazer o download super simples você clicaria aqui se tivesse no plano Pro ele faria o download pra você do arquivo APK você estaria no seu celular testaria e conseguiria colocar aí dentro de uma loja de aplicativo e aí galera eu quero mostrar mais algumas outras opções aqui em performance na verdade aqui do download do aplicativo a gente tava aqui app settings aqui em geral tem várias configurações que você pode mexer o menu ah eu quero ajustar o menu do aplicativo você pode ver aqui ajustando a categoria páginas usuários produtos beleza que tem uma série de configurações que você pode mexer no checkout ah salvar opções do checkout enfim você pode ir alterando por aqui beleza outra coisa que você pode fazer é vir aqui por exemplo e monetizar esse aplicativo tanto pro Android quanto pro OS óbvio que isso vai deixar monetizar no plano Pro ok outra coisa aqui em addons sei lá Rafael eu quero traduzir esse aplicativo eu quero sei lá aqui ó tem uma série de coisinhas que você pode fazer remover marcar da água idioma enfim você vai vir olha aqui e tem várias coisinhas pra você poder explorar beleza galera então basicamente a gente criou toda a loja virtual e transformou ela em aplicativo pra celular velho isso daqui esse tipo de serviço ele é algo muito mais exclusivo do que somente criar a loja virtual porque você criou a loja virtual que é um valor você criou um aplicativo se você for contatar um programador pra criar um aplicativo pra celular sei lá ele vai cobrar 5 mil 10 mil reais aqui não você paga um valor de 9 dólares e você tem um aplicativo pronto pra você poder utilizar aí e vender mais pra sua loja virtual ou então se tiver oferecendo serviço com cliente você cobra um valor pra loja virtual e um valor pro aplicativo e você vê que é super simples e rápido de fazer e aí você curtiu esse conteúdo raiz chegou até o final conseguiu fazer junto comigo e aí faz o seguinte esmalte dando like se inscreve no canal comenta aí embaixo também o que você achou dessa aula e quais outras aulas que vocês querem ver aqui no canal também tá galera o legal dessa loja virtual cara que ela ficou super profissional eu te mostrei várias possibilidades que você tem e ela tá completa do jeito que tá aqui você cada source produtor já pode vender inclusive a gente já fez um teste aqui que tá funcionando totalmente aí os métodos de pagamento beleza frete enfim frete mais barato que eu mostrei pra vocês nessa aula uma série de outras opções cadastro de produtos integração com o instagram beleza e o melhor de tudo que é o seguinte depois de ter criado a loja virtual eu mostrei como que a gente também transforma ela em aplicativo pra celular então vamos por lá eu quero trabalhar aqui no site você pode oferecer um serviço de criação de sites também um extra aí de aplicativo imagina você criar sei lá 3 mil reais na loja virtual e oferece mais 2 mil pro aplicativo você compra mais 2 mil no seu bolso e é bem simples de configurar ok então é isso aí tá galera eu vou deixar pra vocês os instantes nas redes sociais na descrição beleza é instagram recomendo você me seguir que tem vários conteúdos bem legais inclusive a plate de cores que a gente utilizou nessa aula foi a do meu instagram que eu fiz uma postagem lá tá bom vou deixar o link também no nosso telegram porque lá tem enquete tem material complementar uma série de outros benefícios pra vocês beleza é gratuito e também os cursos que eu tenho vou deixar o link na descrição aí pra vocês pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho e se quiser se aprofundar e ter mais conhecimento em relação ao WordPress Elementor design vendas enfim tá tudo na descrição pra vocês beleza muito obrigado pela audiência que se você ficou até o final um abraço e até a próxima valeu e aí e aí Obrigado.